Nós vamos dar início a essa reunião, agradecendo muito a presença de todos, os acadêmicos, acadêmicas, os nossos convidados, e eu vou passar a falar um pouco em inglês também, para permitir a comunicação melhor com os nossos convidados da United Kingdom. Esse primeiro bloco vai ser coordenado pelos acadêmicos Temporão, BUS, CERRE, e pelo Dr. Mauro Campos, que é professor da Unifesp. É uma grande honra para nós ter essa sessão, também acompanhada pelos nossos colegas da Unifesp. E eu quero expressar minha apreciação para todos eles, especialmente para os nossos primeiros speakers of this initial part of the meeting. We have invited Professor John Took, from the University College in London, and also academician José Gomes Temporão, that will talk about the historical background, and the present and the future. No doubt, England is highly considered also regarding incorporation of technology in national health services, and NICE and other activities developed over there are instrumental to other countries to, if not copy, at least to adapt to our own realities. We know that incorporation of new technologies is a great challenge to other countries, not only in the underdeveloped world, but also in the developing world. The United States is a great example of things that usually are not done the appropriate way, and the model from England and other countries should also be considered, besides the one that exists in the United States. So that's a very important part of the meeting, and we're going to do it in both languages. So we're going to be speaking Portuguese and English in order to facilitate communication. So everybody should feel happy and relaxed to express in their own language, or the language that they prefer. I know that Kevin Miller is here, and I have not seen the other. So maybe we should start with an academician José Temporão. If Temporão quiser falar, use algumas palavras e fazer algumas considerações, Temporão. Eu tenho que lhe dizer que quando nós começamos a planejar esse simpósio, e eu conversei com várias pessoas, houve unanimidade desde o início. Temporão tem que estar liderando, Temporão tem que fazer parte. Falei, não se preocupe, ele está liderando e está fazendo parte. É muito bom ver o ministro Temporão, como bom vinho, quanto mais o tempo passa, mais ele é apreciado pelo que ele atuou e fez como ministro da Saúde. Bom vinho português, não é Temporão? Então, Temporão, acho que a palavra inicial é tua. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar a todos, dar boa tarde a todos, dar boas-vindas aos nossos convidados da Inglaterra. E preparei aqui algumas considerações sobre o tema, que eu gostaria de apresentar. Eu queria destacar, em primeiro lugar, a ousadia da sociedade brasileira de construir um sistema universal de saúde nos trópicos. Pode parecer o eril, mas, na verdade, foi uma decisão da sociedade extremamente relevante e importante, num contexto onde a luta pela saúde universal se confunde com a luta pelo retorno da democracia, pela luta contra a ditadura. Tanto que, naquela época, o movimento da reforma sanitária brasileira, era assim chamado, o nosso lema era Saúde é democracia e democracia é saúde. Curiosamente, estamos vivendo agora, nesse momento, um contexto de ameaças à jovem democracia brasileira. E é claro que essa decisão histórica, ela teve implicações políticas, implicações médicas e sociais de inclusão na Constituição brasileira da saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Isso foi uma ruptura, Isso foi um gigantesco avanço, no processo do que o nosso saudoso Sérgio Arouca chamava do processo civilizatório brasileiro, usando um termo de Norbert Elias, do processo civilizatório das sociedades. Ao mesmo tempo, o SUS se inicia, ou seja, uma política de recorte social, de recorte universal e democrático, tem início em um contexto politicamente adverso, do ponto de vista ideológico e econômico, que é da hegemonia do neoliberalismo. E isso num país com desigualdade estrutural, o que, evidentemente, complexificou muito a implantação do SUS. Ou seja, os nossos valores, os valores da reforma sanitária do SUS, como igualdade, cooperação, solidariedade, entram em conflito com o paradigma dominante do consumismo, do empreendedorismo, do individualismo, do mercantilismo. Quem pode mais paga por uma saúde melhor? Esse conflito, essa tensão, ela se manteve durante esses últimos 33 anos. Enquanto nós construímos o nosso sistema universal, que atende 150 milhões de pessoas em todas as necessidades de saúde, o maior sistema universal do mundo, mas que também atende os 50 milhões de brasileiros que utilizam o setor privado para transplante, para medicamentos de alto custo, para doenças crônicas, para vacinas, para vigilância sanitária epidemiológica, atendimento de urgência e emergência, entre outros. Então, quando você considera todo esse contexto, toda essa evolução, uma das questões centrais, e eu quero parabenizar a academia por ter escolhido esse tema, é como garantir o acesso de forma equânime as tecnologias para o diagnóstico e tratamento em saúde. E ainda mais no contexto disruptivo do ponto de vista do avanço da ciência e da medicina. Nós acabamos de ver, na luta contra a Covid-19, o desenvolvimento de várias vacinas num prazo absolutamente inconcebível, há alguns anos atrás. No início de 2020, se perguntássemos ao pesquisador mais otimista quanto tempo ele estimava que nós teríamos algumas vacinas que funcionassem à disposição da população mundial, duvido que algum deles dissesse menos de um ano. Então, esse é um tema absolutamente central. E me aproximando, então, mais dessa nossa questão, quero destacar alguns marcos que tiveram um impacto muito grande na situação do Brasil em relação a esse processo. O primeiro, a lei de patente de 1996, onde o Brasil cometeu um erro gravíssimo, a legislação internacional a que o Brasil aderiu nos permitiria ter aguardado 10 anos para ter aprovado a lei de patente. Foi exatamente o que a Índia fez. A Índia estruturou a sua indústria de princípios ativos, a sua indústria de genéricos, e só depois aprovou sua lei de patente, reconhecendo patentes. Então, isso vulnerabilizou muito o parque industrial e tecnológico brasileiro no campo da saúde. O segundo marco é a criação da Anvisa, que foi absolutamente um divisor de águas. Hoje, mais de 20 anos após a criação da Anvisa, foi criada em 2000, a Anvisa é uma das agências reguladoras mais respeitadas e de maior qualidade do mundo, e demonstrou isso, vem demonstrando isso nesse contexto tão complexo do enfrentamento da Covid-19. O terceiro marco foi a política de genéricos. Mudou completamente o mercado farmacêutico brasileiro, mudou os players que se organizam dentro desse mercado. Hoje, a empresa líder de vendas de medicamentos no Brasil é uma empresa brasileira, uma empresa familiar de capital fechado. Então, a política de genéricos democratizou o acesso da população aos medicamentos. O quarto marco foi a política que eu iniciei em 2007, e o professor Carlos Gadelha vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, de fortalecimento exatamente dessa dimensão científica, tecnológica, de inovação, de produção no campo da saúde, que é o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. E o quinto ponto que eu queria destacar foi exatamente a criação da Conitec, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. A lei foi sancionada em 2011, mas o processo de estruturação da Conitec tem início, na verdade, em 2005, quando o ministro era Saraiva Filipe, eu era secretário de Atenção à Saúde. E nós começamos, então, eu e o professor Moisés Goldbal, que à época era o secretário de Ciência e Tecnologia, estruturamos um primeiro desenho e implementamos ainda, por portaria ministerial, uma comissão de incorporação de tecnologias dentro do Ministério da Saúde, que depois virou uma lei que hoje rege todo o processo de incorporação de tecnologias no SUS. Ou seja, o futuro da incorporação de novas tecnologias no sistema de saúde brasileiro é uma questão absolutamente central. A sustentabilidade tecnológica do SUS, ela tem uma relação direta com a garantia da universalidade e com a garantia da equidade. Um fenômeno tipicamente brasileiro muito complexo e que cria desigualdade é o fenômeno da judicialização. Ou seja, qualquer cidadão brasileiro, qualquer organização de pacientes pode buscar a justiça desejando ou querendo ter acesso a uma tecnologia que acabou de ser registrada numa agência reguladora de fora ou da própria Anvisa. E esse tema é tão complicado que eu acho que ele deve ser analisado em três dimensões. Quando você olha pelo lado do direito, todo cidadão brasileiro, pelo que está na Constituição, tem um direito à atenção à saúde integral. Você pode olhar pelo lado da necessidade, ou seja, o conjunto de serviços oferecidos à população brasileira, a rede de serviços, se ela está dando conta de ter uma oferta que atenda adequadamente a essas necessidades. Mas nós também temos que ponderar que é um lado do desejo, ou seja, direito, necessidade e desejo. E o desejo, ele está muito claramente expresso nas estratégias mercadológicas, nas estratégias comerciais da indústria, que nem sempre colocam no mercado tecnologias que são custo-efetivas, ou tecnologias onde haja uma justificativa clara, cristalina, para a sua incorporação em termos universais. Ou seja, hoje nós temos um sistema de incorporação, a Coritec para o SUS, e temos um sistema completamente apartado de incorporação para o setor de planos e seguros, que segue uma outra lógica, que tem que submeter as suas tecnologias à Agência Nacional de Saúde, e esse é um problema. Nós temos critérios e institucionalidades distintas para a incorporação de tecnologias, para a população que usa exclusivamente o SUS e para a população que usa planos e seguros, e isso não me parece razoável. Acho que nós temos que olhar e a nossa expectativa é que hoje, nesse evento, nós possamos aprender com os nossos convidados a experiência do NICE na Inglaterra. que é uma agência de Estado responsável por todo o conjunto de políticas e que regulam o que vai ser incorporado ou não ao sistema de saúde inglês. Então, eram esses meus comentários, presidente, agradeço a oportunidade e vamos continuar juntos nesta tarde, que tenho certeza que vai estar muito interessante, muito instigante, vai trazer boas contribuições para nós avançarmos nesse tema. Muito obrigado, ministro Temporão. Eu queria, antes de passar a palavra, esclarecer a acadêmica Sérgio Novis. Quem faleceu foi o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Padilha. Tinha 93 anos e se diferenciou muito pelas suas contribuições à filosofia e ao ambiente acadêmico como um tal. Quem me passou essa informação foi o próprio presidente atual, Luquezzi, que, aliás, tomou um susto enorme, porque não estava sabendo que ele já tinha sido quase passado para a história. Bom, eu passo a palavra, então, agora aos outros coordenadores desse bloco, o acadêmico Giovanni Czerri e o professor Mauro Campos. Nós sairíamos pelo professor Mauro Campos. Nós tivemos um problema com o professor John Tuch e acabamos de receber um e-mail agora que ele não vai poder participar. E... O... Dr. Mauro Campos é médico, oftalmologista, uma das lideranças da nova geração da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ele cumpriu todos os estágios e os cursos de pós-graduação e pós-graduação no Brasil, foi para os Estados Unidos, onde, por alguns anos, participou de Universidade de Ponta e ele exerce funções não apenas acadêmicas e profissionais, mas também relacionadas a núcleos empresários de São Paulo. Então, esse dinamismo e essa capacidade exercida de trabalhar em diferentes ambientes o faz, assim, uma pessoa muito capacitada para discutir novas tecnologias. E eu gostaria também de frisar que, além de São Paulo, o Dr. Mauro Campos também é um grande pesquisador, entusiasta e, pessoalmente, participa de uma série de atividades na Amazônia, indo muito além da oftalmologia e participando também de atividades primárias e secundárias de saúde e, recentemente, está instalando, acabou de instalar um centro muito especial na fronteira do Brasil com a Colômbia, na Boca do Cachorro, nos lugares mais remotos do país, com o apoio, assim, de diferentes instituições privadas e também do Exército, das Forças Armadas do Brasil, acho que o Exército. Então, Mauro Campos, você vai ter depois os seus comentários oficiais, se você quiser fazer também alguns agora de início, a palavra é tua, depois o Acadêmio Giovanni de Ciara também vai comentar e nós abrimos a palavra, então, para perguntas e discussões relacionadas ao que o ministro Temporão, com brilhantismo, já resumiu de maneira muito efetiva e o nosso enorme desafio de ir trazendo para o Brasil a incorporação tecnológica que a nossa medicina e a nossa sociedade precisa e fazer isso de uma maneira que se evite a judicialização nefasta, que muitas vezes também servem a interesses da indústria ou interesses menores, mas ao mesmo tempo permita, através da judicialização, a sociedade brasileira continuar a aspirar por medicina melhor. Então, é um assunto extremamente polêmico, difícil, complexo e, de novo repetindo o que o ministro Temporão falou, a experiência inglesa e os critérios que o Nais adota são importantes de serem conhecidos. Mauro Campos, muito obrigado por você ter aceito o convite e falar hoje na academia. Muito obrigado, Rubinho, é uma introdução que talvez nem mereça e me sinto muito até emocionado de fazer parte de uma mesa redonda com pessoas pelas quais eu tenho profundo respeito. Toda a história dentro da saúde pública brasileira, para mim isso é muito interessante, eu e meu pai um sanitarista, então, a gente nasceu em casa vendendo rifa para construção de hospital público, desde os meus cinco, seis anos de idade. E o meu tio foi o primeiro presidente da FUNAI, quando o Serviço Nacional do Índio se modificou para a FUNAI em pleno governo militar. Então, são assuntos importantes que me mexem bastante com a minha formação profissional como médico e talvez um pouquinho como gestor e aqui, com certeza, como aluno. Então, todos os meus professores aí presentes. Mas eu não poderei perder a oportunidade para questionar algumas coisas, desde o conceito de universalização escrito na Constituição, que traz um compromisso para o sistema que é quase incompatível com sustentabilidade, onde a gente talvez houve uma modificação no conceito e a gente não mais discute acesso e discute muito cobertura. Acho que isso é um ponto importante para ser destacado, que é como se houvesse uma contaminação do sistema público pelo sistema privado. Também acho importante que a gente discuta aqui essas duas, como o próprio ministro comentou, esses dois mundos que correm paralelos e que, na verdade, duplicam o custo com a saúde, em vez de simplificar. Eles tornam dois sistemas pagadores não funcionam na mesma sociedade ou têm uma grande chance de não funcionar, a não ser que eles sejam muito bem equacionados e que a proporção, o tamanho de cada um deles seja adequado para a condição econômica de determinada sociedade ou civilização. Simplesmente porque ele já cria uma diferença entre iguais e a gente gostaria que não tivessem desiguais, só tivessem iguais, para que a gente pudesse oferecer um único sistema de qualidade e que dê acesso universal e a cobertura universal ela vai ser atingida com o tempo ou talvez nunca seja atingida porque a tecnologia anda mais rápido e a escrita anda mais rápido do que a economia pode produzir de riqueza. Eu gostaria só de iniciar essa discussão talvez se for o caso para perguntar ministro quando a gente vai estudar sobre o SUS não há como nesse novo século 21 a gente não vê inúmeras realizações da sua passagem pelo ministério são quando eu vou consultar as páginas de diário oficial quase todas elas têm sua assinatura em coisas importantes como o senhor mesmo mostrou desde quebras de patente para aumentar o acesso como a criação do SEIS como a CONITEC e muitas outras eu não vou enumerar aqui porque com certeza vou esquecer muito importante mas eu queria que o senhor me dissesse uma coisa quando a gente lê essa literatura parece que a nossa nosso sistema de saúde é impecável os alicerces teóricos são extremamente bem construídos mas a prática e os controles não parecem tão avançados quanto nós somos na parte teórica como é que o senhor vê essa falta de translação entre o que está escrito na nossa saúde pública e o que a gente vê no dia a dia dos hospitais eu tenho a oportunidade de trabalhar no hospital São Paulo que é um hospital universitário embora nos últimos dois ou três anos o próprio Ministério da Saúde considerou este hospital como não sendo um hospital universitário e recentemente a gente conseguiu resgatar esse adjetivo na justiça depois de três anos mas a pergunta é essa nós não estamos pecando na translação entre a teoria da saúde pública no Brasil e a prática nos nossos hospitais focados no atendimento do SUS Mauro obrigado pela pergunta é uma excelente pergunta é mais do que uma pergunta é um desafio para nós todos veja quando você digamos que a constituição de 88 foi um momento de síntese de um processo político que na verdade começou no início dos anos 70 no Brasil você teve inúmeras experiências de cunho municipal a conferência de alma arte teve uma importância muito grande nesse processo eu destacaria as experiências de Niterói Campinas Londrina de Montes Claros alguns programas ainda na ditadura como o programa de interiorização de ações de saúde e saneamento Pias e depois no Inampes eu trabalhei com o Hésio Cordeiro exatamente na implantação das ações integradas de saúde a gente pode considerar uma espécie de avô do SUS depois dos SUS os sistemas unificados e descentralizados então o momento da constituição ele é um momento de síntese que pode ser compreendido como expressão do acúmulo de experiências e projeção para o futuro de uma visão de como a sociedade brasileira deveria construir o seu sistema de saúde só que a partir daí nós tivemos alguns obstáculos que ainda estão presentes que nós temos que refletir sobre eles muito importantes e que fragilizaram esse processo eu acabei de publicar agora nos anais da revista da Academia da Saúde e Medicina um artigo exatamente que tenta mostrar um pouco esse percurso quais foram os avanços quais foram as fragilidades quais foram os retrocessos que nós tivemos que nós tivemos nesses 33 anos de 88 para cá o primeiro deles é a questão do financiamento quando você olha o gasto per capita do SUS e compara com o gasto per capita dos 50 milhões de brasileiros que tem planos seguros o gasto per capita do SUS é um quarto do gasto do setor privado então esse subfinanciamento crônico que alguns já chamam de desfinanciamento ele leva a que? ele leva perda de capacidade de investimento perda de capacidade de atualização tecnológica perda de quadros ou seja profissionais dificuldade de ampliar a oferta e dificuldade de manter a qualidade e com a emenda 95 a partir de 2016 isso se agravou já tem estudos do IPEA demonstrando que nós perdemos alguma coisa apenas em um ano de 20 bilhões de reais a outra dimensão que nos ajuda a compreender essa distância entre intenção e gesto digamos assim entre a imagem do objetivo e o real é o fato de nós não temos até hoje redes integradas e aí entra uma questão que eu quero chamar atenção que nós temos um sistema pré-sus altamente centralizado para um sistema radicalmente descentralizado então se você considera que 3 mil municípios brasileiros não tem nem 10 mil habitantes você tem 3 mil gestores sem condições na verdade de gerir uma rede gerem na maior parte das vezes pequenas unidades assistenciais então já um movimento importante que eu apoio que é rever essa municipalização que fragmentou por uma visão de regionalização então ao invés de 5.600 municípios cada um gerindo a sua saúde você poderia ter 480 regiões de saúde integradas articuladas e a terceira dimensão é a gestão a gente está gerindo redes assistenciais e hospitais de alta complexidade com as ferramentas dos anos 50 do século passado eu defendi na minha gestão um modelo inovador de fundação estatal de direito privado e fui atacado furiosamente pelas corporações dos profissionais de saúde e dos funcionários públicos e vejo de lá pra cá eu saí em 2010 nós já temos 11 anos a situação só piorou hoje nós temos organizações sociais nas páginas policiais nós temos contratos por tempo determinado precarização do trabalho e não temos até hoje um modelo público moderno profissional que avalie desempenho para todo o SUS claro que nós temos experiência do CR conhece muito bem brilhantes em São Paulo temos experiência em alguns lugares mas não temos um modelo nacional então quando você soma essas dimensões e o fato também dessa fragmentação do vínculo dos profissionais de saúde com o próprio SUS é muito fragmentado é o plantão até o saúde da família virou plantão agora médicos da família lá atrás eram obrigados a trabalhar oito horas por dia no saúde da família agora ele pode dar plantão de quatro horas da descaracterização total de um princípio fundamental que é o estabelecimento de vínculo que é fundamental então e politicamente o SUS se fragilizou também há uma discussão na sociedade brasileira qual é o papel da medicina privada na Inglaterra nós sabemos que 85% da população usa o sistema público a medicina privada é um nicho de mercado mas aqui não aqui a medicina privada compete com o sistema público inclusive com subsídios e isenções fiscais que retiram do sistema público alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais por ano para pessoa física e jurídica então eu acho que nós estamos num momento e a Covid veio de outro lado demonstrar a resiliência do SUS e acabou de ser uma pesquisa na Folha de São Paulo muito importante a visão sobre o SUS e sobre a ciência brasileira mudaram melhoraram muito a avaliação da população brasileira mas eu acho que está no momento de nós repensarmos um pouco sobre o que queremos para o futuro do Brasil queremos um sistema universal com essa precariedade com essas vulnerabilidades com essa fragilidade ou vamos de fato avançar no que está escrito na Constituição é uma coisa que se projeta para o futuro o comentário foi excelente não posso deixar de fazer um comentário também ministro Temporão além da enorme falta de investimento no SUS nesses anos todos Mauro Campos eu nós todos quando vamos a cidades pequenas do interior principalmente na Amazônia a gente vê essa competição entre o público e o privado e infelizmente claro se o hospital público funciona não tem muito espaço para clínica privada então vem a própria dificuldade de médicos aceitarem serem secretários de saúde porque o conflito é tão grande entre o público e o privado que o médico quase que é proibido de tentar fazer o público funcionar e com frequência a gente vê que o secretário de saúde termina não médicos profissionais de saúde de outras especialidades e muitas vezes mesmo de fora da área da saúde por essa dificuldade de você conseguir fazer o público existir num ambiente onde o público passa a ser o inimigo mortal de todos os convênios e serviços privados na região queria passar a palavra agora ao acadêmico Giovanni Czerri que todos eu tenho a impressão que sabem além de acadêmico além de ser um dos professores de maior liderança na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo foi também durante alguns anos secretário de saúde de todo o estado de São Paulo e tem uma enorme experiência também nessa área acadêmico Czerri Boa tarde a todos queria cumprimentar o presidente Rubens Belfort também o acadêmico José Gomes Temporão e o acadêmico Paulo Bus e o professor Mauro Campos que coordenam essa esse simpósio muito interessante eu queria fazer três comentários e muito difícil fazer esses comentários depois da intervenção do ministro Temporão e do professor Mauro Campos mas o primeiro seria em relação ao governo da Grã-Bretanha porque nós tivemos o privilégio de nos inspirar no modelo britânico para o nosso SUS e realmente eu acho que o SUS é uma grande conquista do povo brasileiro com todas as dificuldades que tem é um é um sistema universal que atende uma boa parte da população muitos que são atendidos pelo SUS eu diria a maioria gosta aprecia do que lhe é oferecido existe o problema das desigualdades e o governo da Grã-Bretanha continua preocupado em poder ajudar os países que se inspiraram no seu modelo e recentemente praticamente no começo desse governo o governo da Grã-Bretanha que desenvolveu um projeto para poder avaliar o funcionamento da atenção primária e poder ajudar com a inserção de ideias com a inserção de tecnologia no nosso modelo SUS e nós tivemos a oportunidade de participar desse projeto e eu digo que isso é muito louvável que um país como a Grã-Bretanha com um modelo de saúde tão desenvolvido tenha preocupações com países que se esperaram no seu modelo tenha interesse em acompanhar o desenvolvimento desses modelos e mais que tudo tenha interesse de financiar projetos que possam nos ajudar a chegar no ponto aonde os britânicos conseguiram de dar uma saúde de qualidade para toda a população então acho que esse é um comentário porque o que eu vou apresentar mais tarde é um dos projetos que nós desenvolvemos em parceria com o governo britânico e eu acho que essa é uma iniciativa muito louvável o segundo aspecto que eu queria comentar está muito relacionado com o que Temporão e Campos comentaram anteriormente são as desigualdades que existem no Brasil desigualdades que ficaram muito evidentes ou mais evidentes ou mais assustadores ao longo da pandemia que é por exemplo a questão das UTIs da mortalidade que nós tivemos a oportunidade de observar em diferentes UTIs em diferentes regiões do Brasil e da cidade de São Paulo a mortalidade chegou a variar de mais três vezes e meia de uma UTI a outra nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma UTI de tentar ajudar uma UTI onde a mortalidade era 100% e isso é é algo que nós já sabíamos por exemplo o tratamento ao câncer do câncer de como um paciente pode ter a oportunidade de ter um tratamento eficaz ou pode ter azar de infelizmente não ter a mesma sorte de alguns cidadãos brasileiros que são atendidos por instituições de excelência isso se aplica ao público e ao privado mas hoje nós estamos falando muito do nosso sistema único de saúde então o grande desafio nosso é reduzir a desigualdade fazer com que um nível adequado de saúde possa ser oferecido a nossa população nacionalmente e não apenas em determinados centros por isso um dos subprojetos que nós desenvolvemos liderado pelo professor Carlos Carvalho é um programa de capacitação de profissionais de UTI através de capacitação à distância de saúde digital isso de certa forma foi um modelo que pode ser replicado de como a capacitação através da saúde digital pode ajudar a reduzir essas desigualdades e daí eu queria chegar no terceiro ponto que é a questão da tecnologia que foi a inspiração do projeto da Grã-Bretanha e nesse aspecto devo elogiar o apoio da Embaixada e do Consulado Britânico em São Paulo na construção desse projeto foi justamente a ideia de como a incorporação da tecnologia pode ajudar na atenção primária e eu como radiologista sou uma pessoa um médico que viveu tecnologia ao longo de todas essas décadas desde a minha formação porque a radiologia sempre foi impactada pela tecnologia sempre com um conceito incorporação tecnológica implica em aumento de custo incorporação tecnológica aumenta a desigualdade porque essa incorporação ocorre nas instituições privadas e só mais tardiamente nas instituições públicas o que de fato isso é uma realidade nós podemos observar nos maus resultados que nós temos no tratamento de câncer no Brasil que se aproximam muito mais aos países subdesenvolvidos do que aos países desenvolvidos como foi recentemente publicado em grande parte esses maus resultados estão relacionados com a falta de acesso a tecnologia diagnóstica mas não só diagnóstica mas a falta de PET-CT de aparelhos de ressonância magnética que possam ajudar a diagnosticar o câncer numa fase mais precoce mas eu acho que nós chegamos num ponto através da saúde digital onde a tecnologia pode ajudar a reduzir a desigualdade pode melhorar o acesso e reduzir o custo então talvez esse turning point seja muito importante que é a utilização de tecnologia para poder reduzir o custo de saúde e melhorar o acesso e nesse aspecto a possibilidade de levar especialistas em locais onde eles não existem de poder melhorar a capacitação como é o exemplo que eu dei de poder integrar mais sistemas até como poder realizar cirurgias à distância quando o cirurgia está implantado com o cirurgião estando num grande centro mas podendo operar por exemplo um paciente numa cidade em outro estado então eu estou muito confiante que a utilização da tecnologia hoje pode ajudar a vencer os dois grandes desafios do sistema único de saúde que é o acesso e a desigualdade então eu acho que nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante vai ser muito interessante ouvir as experiências da Grã-Bretanha dos especialistas da Grã-Bretanha e eu tenho certeza que esse simpósio vai nos ajudar a buscar soluções para esses grandes problemas do sistema único de saúde nesse momento tão difícil que o país passa mas eu acho que nós estamos nós somos residentes nós estamos acostumados a vencer dificuldades e certamente aquele meio nacional de medicina pode ajudar nessa reconstrução da saúde de pós-covid obrigado presidente é realmente um grande prazer poder participar desse simpósio tão relevante com essa cooperação que nós temos tão intensa com a Grã-Bretanha que sempre observa os modelos que se inspiraram no do NHS obrigado Giovanni Ceri nós vamos ter tempo durante o simpósio de outros comentários e perguntas e estou voltando ao inglês agora it's a great honor to introduce professor Pilar Penilha Domingues from the National Institute of Health and Care Excellence As we said a few minutes ago it's very important for Brazil to know more about the experience United Kingdom regarding also the incorporation of new technologies and the criteria to introduce new procedures devices and also pharma products the British experience is something special that many countries in the world should pay more attention and their past their present and even more important the approach for the future are essential to help us to develop our own system so professor Penilha Dominguez it's a great pleasure it's a great honor to have you at the National Academy of Medicine in Brazil welcome and have the floor please thank you very much for that kind introduction and that kind welcome the honor is mine for being here today and being able to share our experience in health technology evaluation and thank you so much to the Academy for the invitation today so I'm going to share a short presentation that will guide you through the exciting times that NICE is actually currently had so NICE has been acting as non-departmental public body from the government we were born in 1999 and we are funded through the government but we are independent from it and as much as we as an institute are independent from it one of the key parts of how we evaluate technologies is the fact that our technology's recommendations for whether they are recommended for use in the national health service in England are also made by independent committees appointed by NICE so there is not NICE the ones who are making those recommendations and I know that a similar process happens in Conitech there in Brazil but today what I'm really going to focus on is on this adoption criteria for different types of technologies specifically the exciting times that we are currently at NICE because we are in the middle of a methods review it's one of the biggest methods review we have done in our 22 years of existence and it actually shows the changing landscape that we are all facing at the moment with new technologies with new type of complex innovations that we have to evaluate and we want to make sure that our methods are fit for purpose in order to evaluate this so as I was saying we are acknowledging that we need to actually think whether we need to change how we are assessing health technologies and definitely there is a need to assess them faster and in a fairer way for the NHS we want to ensure that patients have faster access to innovative technologies when there is evidence that demonstrates that there is a signal that they can actually provide substantial benefits for patients and their cares if relevant and we want patients to contribute to easier evaluations so the process for them to contribute to the evaluation to be easier for the life sciences we also have a commitment to innovation and we want to be responsible flexible and also our methods to be predictable because our methodology guide should state the evidence standards that we expect from the life sciences in order for them to provide a dossier for evaluation for a new technology and we acknowledge that we are seeing things earlier and earlier and new things as I was saying we are seeing now digital health technologies genomics advanced therapies so we know that in certain circumstances we have to be flexible considering when evidence generation is difficult obviously always respecting scientific rigor but we want to allow that flexibility in certain circumstances and I will go into detail about that in a few minutes and also acknowledge that we are in a world where now randomized controlled trials keep being the gold standards but we have to acknowledge that there are other type of evidence that may be really useful for the evaluation and we want you to account for that in the methods guide for example the use of real world evidence and how that can benefit the health technology evaluation and last but not least at all our benefits for the NHS because that's our commitment the benefits for the NHS and the benefits for patients we want them to have fair and equitable access to evidence-based innovation and obviously ensure that they are incorporating technologies that are proved to be clinically effective and also cost effective that means what we normally say that will prove to be value for money for the NHS fixed resources that we all have here in England as you do have in the SUS in Brazil so which approach we take we started looking at which changes we had to make and it's been a very long process I have to say we started this back from November 2020 and we consulted actually on the changes that we wanted to make back in 2020 on what are the changes needed and now we've been working throughout this year on how those changes can be implemented so that what's the decision framework that should be put in place in order to introduce these changes and for that we have participation from obviously from NICE but also from patient organisations the life sciences industry academia and obviously the government and the NHS and currently we are in a moment of public consultation as well on our methods guide that is open until October the 13th so what are the new proposals so of course we are not reinventing the wheel and we are not going very far away from our previous methods guide but we are including these nuances so of course in terms of valuing of new technologies which was one of the key aspects in this methods review we still retain that technologies we will care about their clinically and cost effectiveness but we are also thinking about what other value elements we need to take into account in our decision making and and ones that have been proposed by this methods review that we've conducted is that we found evidence that actually society may value more technologies that are targeted towards the ones that the worst of so we are considering the inclusion of a new severity modifier for decision making in order to value those technologies that target a more severe condition more than those that do not target a more severe condition also how we can incorporate health inequalities in decision making I seem to understand that you were discussing health inequalities before in the previous session and this is something that we are very much aware of as well and we know that there is inequality of access in certain service provisions here in the NHS as well so we are thinking can we do anything from nice one of our priorities how we can contribute to reduce health inequalities in the national health care service and we are exploring whether the application of a modifier for how we value health technologies for those technologies that may be able to reduce health inequalities should be valued more also we have clarified which circumstances committee may be able to apply that flexibility that greater flexibility I was mentioned earlier in circumstances of uncertainty when those technologies are being developed for specific circumstances where evidence generation is particularly complex or not feasible and then we also looked at how we value the health benefits and costs that occur later on lifetime and whether we should change the discount rate that we use in our evaluation other aspect that we looked at in the methods review is the one I was talking about around evidence and how we are presenting that evidence so we have proposed and clarified changes around what type of evidence is useful for health technology evaluation in which circumstances we have evidence is particularly useful what type of sources of cost data we need to use health related quality of life data particularly we are actually commissioning a piece of work right now to decide which type of mechanisms or tools we can use for valuing health related quality of life in children something that is particularly challenging in health technology assessment and different aspects around when is appropriate perhaps to apportion cost to different health sectors health sectors within other sectors beyond health sorry in an economic evaluation or which cost can be apportioned for the inclusion of that technology or can be a portion for service delivery itself so we are clarifying these aspects and actually something that has come across with the latest advanced therapies or gene therapies that we are considering and how a genetic mechanisms that might be a platform that might be and system that might be incorporated in the NHS may solve some of these problems that we are facing at the valuation side and given that we are proposing a new type of value element to take into account for an evaluation we also have to think about how that will fit into an structured decision making framework incorporating those modifiers how we can incorporate those in economic evaluation and also one challenge that has been faced lately is how we can support the valuation of technologies that do not prove to be cost effective even at a zero price when they are given for free given though the fact that they may be provided in combination with other technologies that are just priced at the margin and hence there is little price that can be added so even if the technology is provided for free may not prove to be cost effective even if it may provide substantial health benefits and we have I've been mentioning this new type of technologies these two new type of innovations that we are all seeing coming through the pipeline digital health apps advanced therapies and even histology independent technologies so those technologies being developed for specific cancer biomarket but not necessarily for specific tumour so it can be those technologies that can work across different tumours so how do we evaluate these technologies so we are in what type of evidence do we require in order to evaluate these technologies so these are some of the factors that we are also incorporating in our methods guide and last but not least we are also taking this opportunity to align our methods guide so we have different programs to evaluate different type of technologies one for drugs medicines another one for devices diagnosis and so on so we are taking this opportunity to see what factors are actually aligned for the different analysis that we need to apply for the different type of technologies that we evaluate and just encompass everything into one single methods manual so in terms of severity I quickly touched upon it earlier and we are actually proposing to go ahead with this and we are proposing to apply additional weight for the health related quality of life gains associated with technologies that are proved to be cause effective for those that are the worst of that have more severe conditions health inequality this is really extremely difficult to incorporate in a health technology evaluation it's something that we at the beginning proposed to consider in a qualitative way however we want to make sure that when we are incorporating this modifier we are not displacing more health and hence more health that could actually be derived through services provisions or other type of services that the NHS may provide that may indeed reduce those health inequalities in a bigger way so we are actually commissioning some research first of all for the reason that I just explained and second which is very important is because there is not sufficient evidence to know how much society is willing to trade those reductions in health gains versus overall health gains for the entire population and the entire society and hence we are commissioning this piece of work doing some qualitative research with the UK citizens to see whether this is something that we should go ahead and which value trade-off we can incorporate in the health technology evaluation in terms of uncertainty I mentioned that we are trying to be more flexible on uncertain circumstances of course we want to maintain scientific rigor and we want the best evidence that can be generated in every circumstance but we acknowledge that not every circumstance is the same and hence for those conditions or technologies where evidence generation is particularly difficult and we have acknowledged and listed for example diseases affecting children rare diseases specific innovative technologies or complex technologies that are part of combination technologies may be that we need to be slightly more flexible considering how difficult and sometimes unfeasible is to generate the standards of evidence that we would like to see for other type of technologies or for other type or circumstances and hence we have allowed our committees to be more flexible when considering these technologies that are targeted for this type of conditions or situations I've already touched upon this earlier in terms of our evidence base and which improvement we are making we are providing more guidance on where to source evidence and how to synthesize it what is the applicability of real world evidence across evaluation we are providing a hierarchy of evidence and guidance on the appropriate use and how to develop that real world evidence to a standard that will allow us to use it in an evaluation we are also clarifying in which circumstances and what type of evidence we require in order to incorporate surrogate outcomes for example in our evaluations and for committees to be able to actually be comfortable considering surrogate outcomes in evaluation when final clinical outcomes are not available at the time of evaluation and what is the methodology that we should be using and expecting companies and the life sciences to use in studies when they are seeking expert elicitation so we are setting up standards on that as well so as I said we have tried to do that across all the programs and combine this in a single methods guide which has been the largest review we've ever done but the idea is that in the future instead of doing these big pieces of work to review all the programs that we have we do this in a more agile and modular way so in the future we will be doing reviews of specific areas of the manual that needs to be done at a specific period of time instead of doing big reviews every three or five years so what the methods review means in a nutshell it's actually one of the components on how we want to improve health technology evaluation and how we want to improve access to promising technologies in the NHS in particular the methods will aim to support prompt access to innovative health technologies and make sure that we are valuing them in a fair and equitable and evidence based way we are clarifying how to present understand and consider uncertainty and which circumstances we can be more flexible we are supporting a comprehensive evidence base acknowledging that in certain circumstances different type of evidence may be appropriate we are providing further clarity consistency and transparency in terms of the evidence that we require so stakeholders and committees know what to expect and we are aiming to ensure that decision making keeps being responsive flexible predictable and definitely scientifically robust so here I include a link to the methods for you in case that you would like to explore that further and before I finish I would like to finish with some of the examples of the collaboration that NICE and particularly my team NICE international have had with Brazilian institutions so particularly around this topic health technology assessment that is covered by my presentation so for example since 2019 we started to do a series of workshops and seminars boosted by the UK embassy in Brazil and the Department for International Trade that allowed for country to country learning opportunity around health technology assessment so during these workshops we share challenges and barriers in specific topics in health technology assessment we compare our processes and methods and have discussions around how we have been able to either address overcome certain challenges or barriers and I'm very happy to say that those collaborations have extended throughout the years so we are also part of the UK NHS Better Health program that is funded by the Foreign and Commonwealth Development Office and which Brazil is one of the countries that is a focus of such program and we have had several interactions with different Brazilian institutions around health technology assessment through the Better Health program we have also been lucky to participate in many training sessions with Brazilian patient organizations that want to learn more about health technology assessment and have participated in different events in which we have been able to learn from each other in topics of interest and very hot topics like genomics or advanced therapies so today is a pleasure for me to be sharing these exciting moments with you all and obviously we keep looking forward to continue the collaboration with Brazil as much as we have done as of today so thank you so much it's been a pleasure and looking forward to the discussion thank you professor it's great talk and I'm sure we're gonna have many questions also regarding the way that NICE works what is the kind of budget how do you use the money what do you do at home and what do you as you said commission other people it's gonna have very interesting questions later on thank you so much a very personal question professor do you understand the Spanish can you follow some Portuguese or not I can bienvenida bienvenida great great so we're going to have now Dr. Leandro Safatle he was a very active executive very active of the regulation and the medical market and without doubt he's one of the characters that is helping Brazil to develop better in this area Dr. Safatle much thank you and the power is your thank you thank you thank you Dr. Rubens and thank you for this invitation for this opportunity to talk with you about the structure regulatory brasile and the market in this area of the health in this moment that we are doing a important on this tema no país today I have an presentation here to be going to do it I'm going to try to put it here now I'm going to see you can see you see you see you in my tela I'm going to now I'm going to do it I'm going to do it I'm going to talk a little bit about the structure regulatory brasile how it works today what are some of your conquistas rapid and a little about the challenges that are happening now to regulate régulação I'm going to talk a little about this but I'm going to try to abarcare these themes just before I'm going to clear here that the regulation brasile of the market works in three stages in the country this introduction of new technologies in the market brasile of medicamentos for example he has three steps first the Anvisa that has the role of the health health of the product to evaluate the and the product but the part of the market it starts with the CEMED which is a camera of the market of medicamentos it has a function to establish this register maximum of price of medic in Brazil pass the CEMED will a Conitec will advance on the technologies in health that is made to do process of incorporation of the sector public a ANS does the same thing for the private and the private private and then the negotiation this is to have this structure very clear because each one of these will have a specific that will be made here I'm trying to show a little bit about these structures regulatórias a CEMED é um conselho de ministros que tem uma função de estabelecer nesse caso um preço teto de preço para comercialização do mercado brasileiro tem uma composição de quatro ministérios sendo o ministro da saúde o presidente da CEMED você tem depois desse processo tem o processo da Conitec que é uma estrutura que é essa que está aqui mostrada que compõe basicamente dentro do Ministério da Saúde lembrando aqui fiz questão de deixar claro essa questão de um papel de que cada um desses órgãos faz a Anvisa tem um papel de fazer o registro para avaliar eficácia e segurança a CEMED ela vai também fazer uma vai avaliar dentro desse eficácia poder fazer uma comparação de custos de tratamento e avaliar os preços internacionais e a Conitec ele tem o papel de fazer uma ATS bem mais sofisticada para poder fazer a incorporação para a compra pública desse medicamento no país mas cada uma dessas estruturas tem o seu papel específico com uma função específica eu vou entrar um pouco nessa primeira estrutura regulatória que eu acho que ela tem ela que está em discussão hoje de avanço mas antes de entrar nessa estrutura regulatória eu vou falar um pouco rapidamente com dois três slides sobre o mercado eu gosto muito sempre de apresentar para saber onde é que a gente está atuando onde é que se está atuando dentro dessa estrutura regulatória só mostrando que esse é um mercado de medicamentos é um mercado que fatura mais de 90 bilhões de reais por ano vem crescendo constantemente com uma taxa de lucro consistente anualmente e esse é um mercado ele é composto com essa estrutura onde você tem um crescimento muito grande do peso de medicamentos biológicos acontecendo dentro desse mercado e um crescimento em quantidade de vendida muito grande consistente do mercado de genéricos eu também gosto de trazer um pouco esse dado aqui para mostrar que o mercado brasileiro ele tem uma composição rica diferente de outros mercados onde tem a participação grande de laboratórios públicos com a Fiocruz o Butantan laboratório privado nacional laboratório privado multinacional fazendo parte dentro desse mercado e esse mercado ele vem evoluindo de uma forma bem consistente nos últimos anos e você percebe claramente evoluções de mercado acontecendo em segmentos em segmentos específicos agentes antineoplásticos e moduladores nos últimos 15 anos dobrou de peso nos orçamentos do país enquanto outros tipos de tratamento como parasitologia por exemplo caiu pela metade dentro do país então é só trazendo um pouco rapidamente para ver o contexto onde a gente está trabalhando saber porque que algumas a regulação ela está sendo ela está sendo necessária evoluir em alguns aspectos com o tipo de drogas novas que estão surgindo em que contexto se tem e só aqui trazendo o Brasil em posição como é que o Brasil está dentro desse mercado é um dos principais players do mercado global então tem um peso muito importante no mercado de medicamentos sobre entrando agora na estrutura de regulação por que a gente regula esse mercado de medicamentos não regula outros mercados é porque esse mercado ele tem além de uma série de outras características ele tem uma série de falhas de mercados aqui eu estou entrando só um pouco numa esfera econômica mas só para mostrar por que a gente o país regula mercado de medicamentos porque ele tem esses argumentos que servem para qualquer tipo de público que for falar de mercado de medicamentos então você tem essas falhas uma das principais falhas é essa é a presença do consumidor substituto quem escolhe o medicamento é o médico é ele quem deve escolher o medicamento mas quem paga pelo medicamento não é o médico essa falha de mercado ela gera uma série de necessidades regulatórias presentes aqui é um pouco sobre que tipo de bem que a gente tem no mercado e o mercado de medicamentos ele é um bem credencial por causa dessa falha específica do consumidor substituto esse tipo de falha ele gera esse tipo de assimetria de informação ele pode gerar super tratamento subtratamento e sobrecarga de tratamento dentro desse mercado então para coibir esse tipo de falha você precisa de respostas regulatórias e aqui a principal resposta regulatória para esse tipo de falha é uma agência reguladora sanitária que é a Anvisa que tem esse papel de responsabilidade aqui dentro o papel da Anvisa ele é essencial mas ele por si só ele não resolve todas essas falhas desse mercado você precisa de um outro órgão que faz o papel dessa verificabilidade que é tentar estabelecer parâmetros de preços mais justos a combinação e esse aqui quem faz dentro do Brasil hoje essa é média essa combinação desses dois fatores são os principais efeitos de regulação que você pode ter no país depois vem a competição e depois vem a construção de reputação das empresas atuantes dentro desse mercado a competição e a construção de reputação elas sozinhas elas geram trapatos normalmente isso é o que a literatura econômica vai mostrar é preciso ter a combinação desses instrumentos com esses instrumentos regulatórios então é por isso que boa parte dos países do mundo regulam o mercado de medicamentos porque essas falhas regulatórias elas são intrínsecas desse mercado então a resposta do mundo para esse tipo de problema é criar estruturas regulatórias e aí você tem uma série de instrumentos que podem ser criados para poder atuar dentro dessa estrutura regulatória o principal dele é o referenciamento externo de preço mas há outros instrumentos que foram desenvolvidos e o uso mais inteligente da TS aqui é um desses instrumentos instrumentos de fármaco e economia são outros instrumentos para poder tentar regular o mundo ele está caminhando por aí ele caminha para esse tipo de procedimento o único país grande do mundo que não tinha estrutura regulatória é o dos Estados Unidos hoje você já tem uma série de estados americanos fazendo estruturas regulatórias e provavelmente o próximo plano Biden vai vir para criar esse tipo de estrutura regulatória nos Estados Unidos também e o Brasil como é que ele regula esse mercado ele tem regulado esse mercado também com ele tem atual esse mercado também com regulação ele teve uma breve experiência na década de 90 de não regulação as empresas fizeram um acordo com o governo nesse período falando olha o governo não regula meu preço e eu também prometo não aumentar preço nesse período não funcionou esse desenho aqui tem os preços de medicamento já descontado a inflação na década de 90 os preços explodiram e as vendas caíram então quer dizer esse acordo não funcionou o que veio foi que a partir dos anos 2000 você começou teve uma CPI que você criou uma estrutura que a consequência foi criar uma estrutura regulatória que começou com a Kmed a regulação nova e depois a Cmed que estabilizou preço estabilizou preço e ampliou venda e o mercado voltou a funcionar de forma um pouco mais equilibrada e eficiente o problema é que algumas empresas elas tentam tentavam fugir da estrutura regulatória e aí esse aqui é um caso de uma empresa que tentou fugir da estrutura regulatória usando o governo essa aqui é uma por meio de judicialização uma droga rara por meio de judicialização a empresa ela ela tentou vender vendia esse produto fora de preço semelho fora de registro da Anvisa e ele era o único vendedor do mundo então o governo brasileiro ficou refém desse tipo de negociação e aqui era negociação o preço que estava sendo vendido pelo governo esse aqui era um preço teto que poderia ser vendido caso tivesse uma estrutura regulatória dessa da Semed aqui houve a regulação do preço desse produto esse produto passou a ser vendido a esse teto de preço e aqui foi estimativa do prejuízo que o Ministério da Saúde teve só para a compra desse medicamento porque a empresa estava fugindo da estrutura regulatória e que o comercializar havia judicialização aí fica a questão o que precisa ser feito com a estrutura regulatória quais são os antecedentes o que se quer com a regulação essa pergunta precisa ser feita o que se quer com a regulação quando começou a regulação do preço de medicamento no Brasil se queria estabilizar preços então isso conseguiu ser feito os instrumentos que foram desenvolvidos na época foram para isso mas aí você gerou uma série de outras institucionalidades mas foi eficiente para o que se queria essa estrutura regulatória e veja a criação da Anvisa veio nesse período a criação da Semed a concorrência com o Genético veja que estabilizou o preço a questão agora é saber o que se quer com a regulação hoje para onde se quer ir e para isso é preciso pensar um pouco fora da caixa é um pouco aqui trazendo um pouco da experiência que o Gadelha tem de olhar o Carlos Gadelha tem de olhar um pouco o mercado esse setor de uma forma muito mais ampla então é preciso ter um pouco desse contexto que está acontecendo dentro desse segmento mas não só no aspecto de regulação porque toda a discussão regulatória ela influencia e ela é influenciada por esse complexo econômico e social da saúde entrando nos instrumentos regulatórios hoje a presente o principal instrumento regulatório que você tem é referenciamento externo de preço e é o mais aplicado em todo o mundo pesquisa internacional de preço para estabelecer preço teto de medicamento o que você tem aqui é que você de fato esse instrumento foi eficiente gerou resultados muito importantes evita problemas como aquele que eu mostrei daquele medicamento que gerou aquele problema com o Ministério da Saúde mas eles também geram uma acomodação ele gerou no período uma acomodação dos países em tetos de preço muito parecidos e as empresas elas acabaram atuando aprendendo a atuar em cima desse tipo de instrumento aqui é o descolamento do preço americano por não fazer esse tipo de procedimento mas que a tendência agora é fazer esse tipo de procedimento mas veja há um descolamento há um colamento desse processo então o que o mundo fez? começou a pensar em novos instrumentos o que a CEMED nessa época fez também? Ela utilizou e aqui talvez seja o coração da CEMED hoje a avaliação de tecnologia de saúde ela aprendeu a usar a avaliação de tecnologia de saúde e usou como um instrumento simples eficiente e que gerou impacto impressionante em termos de redução de preços de produtos ou de obtenção de preços um pouco mais justos fazendo uma pergunta simples se o produto que está entrando no mercado brasileiro ele tem ganho terapêutico o produto inovador se esse produto inovador tem ganho terapêutico ele ganhava um preço prêmio só usando o refreshmento de preço mas se ele não tem ganho terapêutico se faz um processo de custo de minimização utilizando como é que se media ganho terapêutico esses critérios maior eficácia em relação ao medicamento existente no mercado mesmo eficácia com a minimização dos custos efeitos adversos e mesmo eficácia com a redução de certidade dos custos então esse é o processo essa pergunta simples gerou um impacto muito grande de estabilização de preços de medicamentos de drogas novas no país com uma redução bem significativa esse é um exemplo Dr. Leandro restam dois minutos para o final esse efeito foi bem importante aqui dentro então aí vem a questão qual é a discussão que está acontecendo hoje estou no meu último slide já no penúltimo slide qual é a discussão que está acontecendo hoje na regulação brasileira como resolver esse processo como avançar com esse processo de precificação de drogas no país aí a discussão é como usar a TS você pode aprofundar no uso de a TS usando o estudo de vida real fazendo hierarquia de evidências investigar um pouco você tem uma série de caminhos que você pode aperfeiçoar nesse uso de de ATS hoje para poder lidar com essas novas condições que estão acontecendo que estão vindo e essa discussão está sendo feita hoje no país tem uma consulta pública sendo colocada pelo Ministério da Economia para debater e você está e é esse o centro da discussão de como aperfeiçoar de como aprofundar esse processo regulatório brasileiro que você está vindo ou se aprofunda nisso ou se retrocegue então esse é o ponto que a gente está colocando inclusive que está se colocando em debate inclusive porque a condição que está acontecendo no mundo hoje são isso são drogas cada vez com maior dificuldade de você utilizando instrumentos antigos de ATS de você identificar os ganhos terapêuticos que estão acontecendo é porque você está vindo um surgimento de drogas cada vez mais caras mais específicas às vezes com estudo de fase 1B fase 2 só e com dificuldade muito grande de você poder fazer essa avaliação de tecnologia com os instrumentos que você tem hoje então o debate que se tem hoje presente dentro desse segmento é nessa etapa de regulação é como avançar com essas condicionantes como avançar com essa situação em uma situação onde os medicamentos eles estão vindo cada vez mais específicos com doença rara em que é preciso fazer uma avaliação regulatória um pouco mais bem mais sofisticada então eu trouxe umas coisas bem introdutórias para iniciar uma discussão está aqui obrigado excelente Leandro muitíssimo obrigado professor Safatle excelente apresentação passo a palavra agora aos comentários do Mauro Campos até cinco minutos depois abrimos para discussão se quiserem colocar perguntas também no chat para agilizar fique à vontade Mauro Campos Rubinho perguntas ou comentários em português pelo menos nesse momento se os comentários e perguntas serão para o professor Pinila Domingues talvez devem fazer isso em inglês enfim 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 ok 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 a primeira pergunta vai ser para ela Dr. Pinila Rodrigues thank you for your presence here and sharing your experience with us in the first 20 years of this century we live this era of evidence-based medicine all the decisions the new documents that our health ministers are producing are all based in evidence-based medicine but you brought to us a different concept and I understood from your presentation that evidence-based medicine is losing some space for personal impressions or clinical experiences would you would you comment on this am I wrong or are you in at nice changing a little bit and giving less importance to evidence-based medicine and thinking more on the experience that your primary doctors have on the field thank you so much for the question actually nice have just published its five year strategy and the mission is evidence at the heart of decision making so absolutely we keep evidence-based medicine to be the key for decision making in everything that we do so they actually if I may say the reputation that nice has built over the 20 years of experience has been because of our use of evidence and we are definitely not wanting to go against that in any way what we are acknowledging and from our starts we've always incorporated different type of evidence and actually lately we've been criticized for not taking into account certain type of evidence in a way that the world seems to be demanding for example we were not providing guidance on how to use real world evidence and it seems to be that companies and patient organizations and even health professionals were interpreting this as nice not being open to being considering real world evidence for decision making so we want to go and actually explore which way we can use this other type of evidence let's say they are not the traditional ones but we've always taken into account a deliberative process for decision making so of course we consider evidence and the evidence is presented to our independent committees where in charge of making the decision as in the committee happens but we also incorporate health professionals that provide clinical testimony to the committee on their interpretation of the evidence on their experience of managing the condition in the NHS that provides that contents that is very important for a committee that is not specialized in the topic area that it's considering and we have clear criteria of course on how we nominate health professionals experts that are invited to provide testimony to our committees and similarly with patients and I know that conitex have lately incorporated lay members as well in their committee so we do have lay members in our committee as well and we do also provide and invite patient expert to provide testimony in the same way that health professionals provide testimony to our committees so sometimes we get asked pull you know this expert's testimony overrule what evidence is saying definitely I don't think that's the purpose I think that the purpose is to provide that contextual nature that we cannot get from the evidence so it has to be very clear what we are looking for out of this testimony and what we really need to get from it so it's the experience of what is to live with the condition it's very rare that you're going to get that from a peer review article you can only get that from talking to people who live with the condition who actually have it and suffer it every day and similarly how is to treat the condition so we may know every single aspect that the evidence have told us and we may have created a more beautiful clinical guideline that should be followed is that clinical guideline being followed if not what's the issue that the NHS is facing to use that clinical guideline and that's why we incorporate and we want to be inclusive in let's say the type of evidence that we consider thank you so much a single question for both Leandro and doctor Pinilla please a recent article on the price of medications the first author is calculating how much from each dollar expended on research and development is including on the final price so in this article published in a very nice journal they calculated from each one single US dollars in R&D they are making from 5 to 50 US dollars as profits Dr. Safatly and Pilar do you really think our mechanisms of controlling price are working exactly in the way they should work we are seeing the price is going so up so high in terms of medications for cancer new medications new technologies and we we actually don't feel the let's say the power of the government controlling the prices so our expenses in the hospital are increasing the number of patients that we need to treat is decreasing because we don't have financing for it so it means that the companies the big pharma are still controlling the prices and we haven't been able to put some limits on this would you would you clarify this aspect for me please respond first or Pilar respond Leandro go first please this question of Mauro is excellent it's the question that is present not only in the Brazilian global is a question of how are the instruments that are used today are deficient to regulate price I would say the instruments were very efficient they were very efficient in the past there was a onda regulatory in the 90's 2000's to regulate the price of these products you had a regulatory more arcaica that control cost medical and was abandoned this structure because it began to generate inefficience produtiva companies more cost higher and less higher higher so estimul the inefficience so you desenhou a estrutura regulatória desse jeito que a gente está vendo hoje no Brasil com referenciamento de preço com o uso de ATES cada vez mais dentro dessa regulação de preço para poder avaliar esses ganhos valor de evidência o valor dos ganhos que estavam sendo feitos e assim foi eficiente foi muito eficiente trouxe o preço para baixo os impactos estudos de redução de preço eles são consistentes mostrando que houve uma eficiência nesse instrumento ele continua esses instrumentos continuam eficientes hoje a gente está vendo que tem um descolamento grande então esses dados que o doutor trouxe são dados reais Lazonic traz dados muito interessantes mostrando essa questão nos Estados Unidos também são dados reais que estão acontecendo agora a questão é para onde a gente vai com a estrutura regulatória nacional e para onde está indo a estrutura regulatória global o mundo está discutindo isso hoje como avaliar isso como regular drogas cada vez mais específicas para pacientes cada vez mais específicos e com dificuldade de comparação então essa é a grande discussão que está acontecendo hoje e está sendo discutido isso não é só no presidente agora mesmo na regulação brasileira se está discutindo esses pontos porque ela está prestes a ser mudada e aí eu acho que é muito importante todos contribuírem e participarem com esse debate para essa discussão que está acontecendo hoje no país ok professor Penelha você tem alguma coisa para o Mauro Campos question We are what we call a price taker, so the government will agree on a price with the company. However, we know that we do have an indirect effect on price setting and price negotiation. So we do not negotiate with companies on pricing. However, we facilitate conversations that need to happen between the payer, in this case the NHS, and companies. For them to be able to agree on a price that will provide the technology to be cost effective. So in the UK, we have a mechanism that is reviewed every couple of years that at the moment is called the Voluntary Scheme for Branded Medicines and Pricing. That is agreed between the government and the pharmaceutical industry. And that agreement agrees on a maximum growth that pharmaceutical expenditure can happen in the UK every year for this period of time of the agreement. And whatever goes above that growth needs to be paid back by companies. And similarly, we've seen now more and more technologies that are provided with a confidential discount to the NHS. And almost every single new technology that we evaluate will come with a discount that will be really needed for the technology to be cost effective under what we consider to be good use of NHS resources or what is normally called a cost effectiveness threshold. So we haven't changed our threshold over the years, and actually that's been a matter of discussion whether we should have changed. But actually, our threshold has policy implications, such as that negotiations that government make with industry and hence we have retained. And actually, that Voluntary Scheme that I was quoting states clearly that NICE cannot change is stressful for the duration of that agreement. However, also may want to add, we normally only consider clinical and cost effectiveness. NICE do not consider budget impact on their decision-making criteria. And simply because we are not the payer, and we are not the DNHS, so we do not control the healthcare budget. Having said that, it became quite apparent a couple of years ago that, you know, a technology may prove to be really cost effective, but sometimes may not be affordable. And we do not want to bankrupt the national healthcare service with our recommendations, and you may resonate with this experience, but that was very clear when the hepatitis C drugs became available, and hence you had a huge population eligible to be treated. The technologies were absolutely cost effective, really cost effective, but they were unaffordable. And we remember the situation where the NHS came and appealed our decisions and said, we cannot pay for this. So now we have a mechanism to actually allow a submission of budget impact and highlight to the NHS ahead of any evaluation whether, you know, that budget impact is high. And if that budget impact is high, it allows the government or the NHS and the pharmaceutical industry to enter in commercial negotiations. We do not get involved in those negotiations, but we have triggered them in the sense that say, look, this is going to have a high budget impact. We're just warning you in case that you want to enter in negotiation, and if by the time that we finish our evaluation, they haven't got to an agreement, which may happen, and we still want to recommend the technology because we think that it's cost effective. We will still do that, but the NHS now can ask for a phased implementation because one of the, let's say, one of the particularities of our recommendations is that the NHS is legally binded to actually fund something if we recommend it. And hence, now they have the ability to ask for a delay in implementation if they present us with a plan for that. So, yes, I think that it's a concern that we all share. We all work with different mechanisms, and there is a reality that we need to actually focus on real value and actually identify what is the real value for patients and what is the real value for our healthcare systems that we want to, you know, go that step ahead, be drawn and fund. Thank you. Thank you so much. Academico Temporão, academico Giovanni Cherry, gostaria de falar algum comentário antes de a gente passar para o próximo bloco. Eu tenho uma pergunta para o Leandro enquanto isso. Leandro, está melhorando, piorando ou está igual? É teste, é teste, é teste. A, B ou C? Eu acho que está piorando, por isso que eu estou perguntando. Eu acho assim, é uma resposta difícil essa. Tem gente muito competente dentro do Ministério da Saúde trabalhando na estrutura regulatória brasileira ainda. Então, isso é uma coisa boa. Agora, a situação, esse segmento é um segmento que se adapta muito fácil. Então, a situação está ficando cada vez mais difícil para o regulador pular. Então, eu diria isso. Sendo muito diverso na sua pergunta. Muito obrigado. Desculpa a pergunta. Então, no frontal. Temporão ou, Giovanni, algum comentário nesse bloco ainda? Não, nada mais, Rubens. Temporão? Vamos em frente? Você quer fazer algum comentário? Vamos em frente, vamos em frente. Foi muito interessante. Está nos ajudando a montar um quadro mais detalhado do problema. Muito bom. Então, claro, professor Pineda, vocês estão bem-vindos para ficar em frente. Muito obrigado. E vamos agora para a próxima parte. Nós vamos ter o futuro dos sistemas de saúde. Desafios e perspectivas, incorporação de novas tecnologias. E o nosso conhecido e sempre brilhante, de novo, presente entre nós, Carlos Gadelha. Por favor, Gadelha, muito obrigado. Bom, eu queria, primeiro, eu vou brincar, às vezes, a única, às vezes, eu lamento ser economista, né? Para não poder aqui um dia sonhar estar na Academia Nacional de Medicina, né? Porque é um prazer imenso estar aqui com vocês e conversar sempre que eu tomo como uma convocação. E queria saudar, presidente Rubens, o seu estilo e a sua preservação da diversidade do debate, que é tão importante e rara no dia de hoje, né? Também queria saudar o ministro, tomo a liberdade de falar, meu amigo José Gomes Temporão, o Paulo Buz, Giovanni Czerri, que interagimos muito no determinado período da vida, ao Mauro Campos. Também quero saudar Noronha, que está aqui na mesa. E eu queria dar um destaque, né? É a pessoa que eu vi que está aqui presente, a Vânia Canuto, que coordena o Departamento de Gestão e Incorporação Tecnológica em Saúde. Eu senti o cuidado que o Leandro teve com aqueles servidores da Anvisa, com aquelas pessoas que já passaram por diversos governos, diversos ministros, e essas pessoas valem ouro para a gente, porque permite a gente ter esperança numa certa continuidade de políticas de Estado, com grande competência e eficiência. Até algumas das questões, se por acaso quiserem, eu abro mão de que eu responda e que ela possa também complementar ou comentar algo. Mas eu não podia deixar de destacar, até pelo reconhecimento profissional e pelo carinho que tenho aí com toda a equipe técnica, que está lá lutando por uma incorporação que atenda as necessidades de saúde. Eu queria começar, eu tinha trazido aqui uns slides, se der tempo, eu tenho só dois, mas se não der tempo, não há problema também, eu estou aqui controlando o tempo. Eu queria já falar algumas coisas que talvez sejam mais, até buscando algumas simples, algumas questões centrais, para a gente poder avançar no debate com esse tema que fala sobre o futuro. E eu começo até lembrando aqui, perguntaram para um historiador hoje muito conhecido, Harari, quais eram os principais atributos que um profissional do século XXI, eu incluo aqui os médicos, os médicos são profissionais da economia do conhecimento, da sociedade do conhecimento, na veia. Não são apenas médicos, mas eles estão inseridos nessa sociedade. Quais eram aqueles principais atributos? Lidar com o risco e com a incerteza. A gente não está preparado para lidar com o risco, com a incerteza e com o erro. E com o erro. Eu acho essa agenda absolutamente crucial, só para dar um exemplo, por trás de cada vacina para Covid, seja a do RNA mensageira, da AstraZeneca, da Modena, enfim. Em algum momento teve um cientista, uma atividade de pesquisa, que não passaria por nenhum teste de custo-efetividade. Talvez não fosse nem a preocupação que estava por trás daquela pesquisa que estava sendo feita. O caso, eu estou jurando que vou fazer um artigo sobre isso, da vacina do RNA mensageiro, é típico. Quase que o grupo de pesquisa morreu por ninguém acreditar que ela poderia dar em nada aquele tipo de tecnologia. Isso coloca uma questão que nós não podemos, eu acho que a gente já conversou com todos os especialistas aqui sobre incorporação, eu não sou especialista em incorporação, mas a vida me fez entender um pouquinho, é que a incorporação tecnológica é o fim da linha de um longo processo. Nós não podemos discutir ou pensar na incorporação tecnológica sem pensar a pesquisa que está sendo feita, a base produtiva, industrial e de serviços, que é o meio de campo, a gente chama de complexo da saúde, mas é nada mais do que o meio de campo. Se eu não tenho estrutura produtiva, leia-se, hospital, farmacêutica, empresa de dispositivo, empresa que faz inteligência artificial, que dá suporte aos novos procedimentos, robôs, se eu não tenho esse meio de campo, o conhecimento não vira incorporação tecnológica. Então, a agenda da incorporação, para a gente não entrar num mundo insustentável, ela tem que necessariamente discutir com uma agenda de pesquisa, uma agenda de inovação, e uma agenda de onde se produz, como se produz, e se nós estamos produzindo com muito pouca gente, com muito poucos países, com muito poucas empresas. Isso é insustentável. Aqui até dialogando também com o meu amigo Leandro sobre isso. O monopólio excessivo não faz bem para a saúde. Concorrência faz bem para a saúde. Diversidade faz bem para a saúde. E algo interessante, foi um processo de construção institucional que o Temporão marcou bem, que começa em 2005, da institucionalização da incorporação tecnológica, e eu brinco, quando o Temporão voltou, ele quase que me empurrou e falou, agora você tem que ir para a gente fazer alguns passos ainda que ficaram faltando. Mas quando a gente institucionalizou a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, pasmem, eu não tenho complexo de ver a lá. O NICE estava curioso sobre o Brasil, fizemos um acordo, fizemos artigos conjuntos com a equipe do NICE, como se juntava incorporação tecnológica, política de pesquisa e política industrial para a saúde. Havia uma curiosidade que o Brasil estava dando algum passo para que a gente não ficasse só, desculpe aqui a linguagem, porque estamos no evento internacional, só enxugando o gelo no final da linha. Como é que a gente pautava o rumo da ciência, da tecnologia e da inovação, e de uma produção que permitisse viabilizar o acesso universal? Nesse sentido e nessa linha, eu queria passar primeiro de algo muito claro. Não há nenhum sistema universal do mundo que não tenha uma instância de incorporação tecnológica, que seja subsidiado por estudos de avaliação tecnológica, como subsídio. A decisão de incorporação tem que lidar, às vezes, com risco e incerteza que estão fora das possibilidades até de cálculo preciso. E aí, nesse sentido, é fundamental a gente ter claro os passos regulatórios, aqui o Leandro teve que passar muito rapidamente. A análise da Anvisa de eficácia e segurança não é suficiente. Ela ainda tem que passar pelo momento crítico. É um momento crítico onde o produto vira benefício social, que é o momento da incorporação tecnológica. E, neste momento, a gente tem que pensar no uso adequado dos recursos públicos e também dos recursos privados. Pensar na outra área, o Temporão tem toda a razão, não podemos criar uma esquizofrenia nacional ou com dois tipos de cidadão. Isso não dá para... Na saúde, a gente não pode fazer como no avião, que temos aquelas dez classes diferentes. Como eu sou baixo, eu consigo comprar as poltronas muitas vezes mais baratas, porque a distância entre a poltrona define o preço que você pode pagar. Na saúde, a gente não pode dizer vacina A só para a classe 1, vacina B para todas as classes, imunoterapia só para a executiva. Não dá para fazer isso na saúde. Não dá para fazer no âmbito que a gente está discutindo os sistemas de saúde nesse diálogo com a Inglaterra, com o sistema inglês, que foi o nosso parâmetro, o nosso guia quando conformou o SUS. Então, na verdade, é uma necessidade de adequação de recursos, mas não a pobre agenda dos economistas. Eu tenho uma citação do Keynes que eu trouxe para o final. A única coisa que eu vou repetir, presidente Rubens, na última apresentação que fiz aqui, é a citação do Keynes. Mas não na pobre análise econômica de avaliação da alocação de recursos escassos. Eu acho que citar na nossa Constituição os princípios da universalidade, integralidade e equidade, a pergunta é outra. Como que a gente tem que orientar o nosso sistema científico-tecnológico de inovação para que produzam e investiguem as affordable technologies? Ou seja, a questão do preço e do acesso era absolutamente crucial e dos arranjos organizacionais. Por exemplo, mediante o arranjo organizacional, o Giovanni Tcher conhece bem isso, foi possível introduzir a vacina para HPV no Brasil por um décimo do preço, em parceria com a Merck. E a Merck não perdeu dinheiro. Fazendo a parceria com o desenvolvimento produtivo, quando você trocou 7 mil jovens, pré-adolescentes, que eram as únicas que podiam comprar vacina para HPV, por 7 milhões. Se trocou escala por pouca gente e por alta margem de lucro. Então, foi possível incorporar uma tecnologia, atender 7 milhões, e aí foi 100% da demanda. Não foi só o mercado suspuro, digamos assim. Não foi aquele 75% que se fala. Foi 100% da demanda. E, ao mesmo tempo, se deu taxa de retorno e se deu rentabilidade. Por arranjos institucionais inovadores que foram, que passaram pela pesquisa, pela base tecnológica e pela incorporação tecnológica. Nesse sentido, eu trago aqui que a questão é como viabilizar o acesso a tecnologias que sejam efetivas e importantes para a vida considerando o mundo real. Eu tenho esse vício, porque eu não estou preocupado apenas com o nosso purismo das nossas bolhas. Como é que o mundo real para que as pessoas tenham acesso aos produtos, às tecnologias, num mundo onde os bens públicos em saúde são cada vez mais escassos? A lógica de mercado, a lógica do retorno, do pagamento de dividendos, da compra de ações, ela invadiu todo o campo da saúde. A gente não tem que negar isso e proibir isso faz parte do nosso sistema. Mas como a gente se articula para que o rabo não balance o cachorro? Para que a própria medicina perca a sua missão social última e ética, que é o cuidado das pessoas? Eu tinha uma frase do professor Jatene que eu sempre gostava de citar, do médico como cuidador de gente, antes de tudo. E, ao mesmo tempo, eu tenho que considerar essa vida real de como é que a gente faz arranjos para poder, institucionais e políticos, para poder viabilizar um padrão tecnológico que seja sustentável. nesse sentido, e para terminar aqui, eu acho que a gente tem que ter uma agenda de incorporação mais ampla que aponte para o futuro. Uma agenda de incorporação que a gente avance para dizer quais são as apostas tecnológicas e de pesquisa que daqui a alguns anos vão ser produtos para serem feitos análises de custo-efetividade e serem incorporados. Ou a gente trata o mundo da pesquisa, da inovação e da capacidade produtiva que está absurdamente concentrado no mundo, ou a gente vai ter essa vergonha onde a gente tem menos de 10 países que produzem vacinas no mundo e quando a gente vai ver a distribuição das vacinas nos países de alta renda, a primeira dose já tem 65% das pessoas que tiveram a primeira dose. O Haiti, nenhuma. baixa renda 2,4%. Então nós estamos tendo de fato o problema de incorporação tecnológica global desrespeitando a agenda 2030 que é de não deixar ninguém para trás, aonde as tecnologias que salvam vidas estão sendo distribuídas de um modo absolutamente desigual no planeta. Eu vou aqui apresentar apenas dois slides como eu mencionei aqui para vocês. O primeiro para o temporal não me cobrar que eu não falei do complexo nenhuma vez, eu digo, sem a gente ter uma base produtiva industrial e de serviços qualificada, intensiva em conhecimento, a pesquisa não se transforma em inovação, em incorporação tecnológica. Tem que ter pesquisa, tem que ter inovação, tem que ter incorporação, mas a pandemia da Covid mostrou que a produção local até para ter uma cooperação global solidária é absolutamente fundamental. Hoje, 90% das patentes estão apenas em 10 países. Eu não vou culpar esses países, mas eu vou dizer que o Brasil não pode ter gasto apenas 10% do recurso previsto para ciência, tecnologia e inovação no ano passado. No meio da pandemia da Covid, aonde a ciência se mostrou como um fator decisivo para o acesso, para a incorporação e para a produção local. Não podemos importar 20 bilhões de dólares em saúde, o orçamento inteiro do Ministério da Saúde, sem aproveitar uma pesquisa brasileira e sem estimular um emprego nesse país, está tornando a situação onde a gente tem o risco de virarmos pedintes de um mercado global absolutamente monopolizado e concentrado. Eu converso com meus amigos economistas liberais, vamos mais competição, mais países, mais startups, mais empresas. Isso é bom para a saúde, não é ruim para a saúde. E o último slide é a citação que eu mencionei aqui que eu vou trazer, se teriam vários dados. A citação, a primeira aqui, do Keynes, que eu gosto de tirar na discussão da incorporação fundamental a gente não esquecer. O Keynes, o maior economista do século XX, segundo muitos, e hoje, a atualidade da sua agenda é máxima, falava, nós precisamos jogar a economia para o banco traseiro da história. Os economistas devem ser úteis como os dentistas. No fundo, o Keynes está dizendo é o seguinte, a economia e o padrão tecnológico, científico, isso foi um texto que ele fez para os netos dele. Isso é muito sintomático. A economia é importante, ela é decisiva, ela gera emprego, mas ela tem que ser guiada pelos objetivos de uma vida solidária, de uma vida melhor e de uma vida que permita o acesso universal. Inclusive, o que eles propunham é que o gasto com a saúde fizesse parte do gasto de investimento e não do gasto de custeio, assim como a ciência e tecnologia. Então, acho que isso coloca um pouco que a questão talvez seja inversa. não é como a gente incorpora o que está aí, e sim como a gente cria o que a gente precisa incorporar para ter uma saúde universal para todos. E como a gente está num mundo difícil, eu trago de novo a frase do Oswaldo Cruz, sem esmorecer para não desmerecer. Muito obrigado. Obrigado, professor Gadelha, economista Gadelha, intelectual Gadelha, sempre uma honra tê-lo aqui na Academia Nacional de Medicina. Eu tenho a impressão, acadêmico temporão, que o professor Zé Carlos Noronha teve algum problema e não entrou. Você tem alguma informação? Sim, o nosso querido Zé Noronha foi submetido a uma cirurgia na sexta-feira passada. Não sabia. Relativa e está muito bem, mas está ainda no pós-operatório aguardando alta para casa, falei com ele hoje de manhã, está tudo sob controle e ele não, enfim, nessa confusão do pré e pós-cirúrgico, ele se esqueceu de nos avisar que não poderia estar presente. Eu acho que é mais do que justificado e com certeza vamos guardá-lo para a próxima vez. Eu tenho algumas pessoas que já fizeram algumas perguntas aqui, me mandaram alguma mensagem, mas eu passo o temporão, você gostaria de fazer algum comentário depois do Giovanni Tchero, Mauro Campos, vamos em frente, temos alguns minutos para isso. Se algum acadêmico quiser também fazer uso da palavra, por favor, levante a mão. Temporal, por favor. Rapidamente, só destacar que o caso Gadelha, ele é a pessoa que traz para o debate no contexto da saúde pública contemporânea essa dimensão da inovação e da economia, da dualidade da saúde, a saúde ao mesmo tempo como uma política fundamental para a melhoria das condições de vida, mas que tem uma dinâmica econômica própria, que o Brasil não pode se dar ao luxo ou não pode deixar de lado pelas suas condições, pelo seu tamanho, capacidade produtiva, científica, por termos do sistema universal, um sistema regulador organizado em bases nacionais, não pode manter a atual dependência tecnológica que nós temos que absolutamente, que ficou bastante evidente. Eu publiquei com ele um artigo na Folha de São Paulo que o Brasil nós ficamos de joelhos. No ano passado não tínhamos testes, respiradores e equipamentos de proteção individual e no começo deste ano não tínhamos os princípios ativos para as vacinas. Então, o Carlos traz e eu tive o privilégio, uma coisa única e singular na história, digamos assim, que eu participei em alguns estudos com ele sobre a liderança dele e depois como ministro por transpor o que era um conjunto de ideias e de conhecimentos não política pública que depois teve segmento com os outros ministros e com ele liderando. E ele traz essa questão que ela é absolutamente central em um cenário onde antes só se discutia registro na Anvisa e controle de preço na CEMED. Então, ele traz esse outro contexto onde você tem que discutir desenvolvimento, inovação, pesquisa, produção e incorporação tecnológica. Então, é sempre um grande prazer reencontrar o Gadele e eu queria, faço questão de deixar aqui de público essa contribuição dele é inestimável e nós temos que pensar então esse contexto de incorporação tecnológica com esse novo olhar. Acho que é uma contribuição brasileira também para esse debate. Obrigado, Giovanni, Mauro Campos. Eu gostaria de também oferecer a palavra à doutora Vânia Canuto que foi comentado aqui, representa um grupo potente, um grupo persistente, perseverante que merece e não desmerece todos aqueles preocupados com a saúde. Doutora Vânia, se quiser fazer uso da palavra, ela é sua e enquanto isso, Giovanni ou Mauro Campos, algum comentário? Então, eu realmente achei a fala do Gadelha muito oportuna, ele representa grande parte da nossa realidade, dos nossos fracassos, de por que nós não conseguimos avançar com a saúde nesta última década. Eu faria duas reflexões, a primeira é essa questão que é fundamental, saúde e educação não são custeio, são investimento. Países que investiram massivamente em educação como a Coreia nos superaram em duas décadas e nós encaramos ainda a saúde e educação como um gasto e muitas vezes um gasto sem qualidade. Então, nós precisamos realmente reformar esse conceito que educação e saúde são gastos e pesam muito no nosso orçamento. Infelizmente, todos os nossos governantes tentam reduzir os gastos em saúde e educação o que eu acho que é realmente o contrário do que deveríamos fazer. Um povo saudável é um povo que produz mais, que permite um crescimento da família, uma estruturação de um país mais forte com um futuro melhor. E depois a questão da inovação. eu vejo no InovaHC a riqueza de ideias que nós temos de nossos empreendedores e pesquisadores. Nós vimos, por exemplo, ao longo da pandemia, quando nós desenvolvemos uma plataforma de inteligência artificial para diagnosticar Covid, que nós utilizamos dois algoritmos importados, um da China e outro da Europa, porque a doença tinha começado lá. E depois fizemos um chamamento para algoritmos nacionais. Os algoritmos nacionais, fizemos um algoritmo nacional para raio-x e tórax, que está muito mais dentro da nossa realidade do que a tomografia. E um para a tomografia. Os algoritmos nacionais foram tão eficientes ou mais eficientes do algoritmos importados. Assim como hoje nós passaram pelo nome umas 200 startups com ideias brilhantes, devices que nós não temos no mercado, que seriam utilíssimos, que são utilíssimos, que vão ser utilíssimos para o atendimento dos nossos pacientes, como a inovação é uma grande fonte de riqueza que nós temos que estimular. Acho que todas as universidades têm que realmente criar essa cultura de inovação nos alunos para que nós tenhamos uma geração voltada ao empreendedorismo e inovação. Inclui isso nos nossos currículos, na pós-graduação, se nós não mudarmos a cultura do país, nós continuaremos a ser dependentes na saúde do importado, de trazer ideias de fora e customizá-las aqui nacionalmente. E vimos como algumas coisas que foram importadas durante a pandemia, como por exemplo respiradores, o que eu diria é um total absurdo, quer dizer, em 60 dias a Escola Politécnica desenvolveu com inova um respirador tão eficiente quanto esses respiradores importados por um terço do preço. Eu acho que falta esse estímulo, falta essa consciência. Lembrando que inovação só se faz com parceria público-privada. Aí eu também tenho que fazer uma autocrítica. as nossas universidades públicas que lideram a pesquisa no Brasil foram muito resistentes a parcerias público-privadas no passado e isso de certa forma também atrasou a nossa inovação. Mas acho que isso tudo foi superado, hoje as oportunidades existem e uma recomendação que eu faço é sempre a convivência de profissionais diferentes. Eu aprendi isso em Stanford que a melhor forma de fazer inovação é trazer os engenheiros para trabalhar junto com os médicos, porque o médico tem ideia mas é o engenheiro que consegue desenvolver o projeto. Então acho que o que o Gadelha comentou é o retrato da nossa realidade, nós temos que reagir, temos grandes oportunidades e temos gente muito capacitada aqui para poder inovar, para poder empreender e para criar ideias que sejam adequadas para a nossa realidade, para o nosso sistema de saúde. Parabéns Gadelha, gostei muitíssimo da sua fala. Muito obrigado. Bom, a doutora Vânia Canuto aceitou o meu convite pelo chat para falar algumas palavras. Bem-vinda Vânia, é um exemplo de tudo de bom que persevera no ministério. Vamos lá. Obrigada, professor Rubens Belfort. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder ver amigos aí, Leandro, eu só consegui ver o finalzinho da discussão aí da mesa dele, a Pilar, do Nais, que tem feito a cooperação com a gente, como o Gadelha falou, desde lá do começo da Conitec, secretário Gadelha, que saudade, nós economistas não temos uma academia nacional assim, tão prestigiosa, né, Leandro, como tem aqui de medicina. Somos poucos aí na área da saúde, mas estamos lutando aí há muito tempo, muita saudade de sua Gadelha também. Agradecer aqui o convite, dizer que sim, a gente continua, né, sou servidora, sou da mesma carreira do Leandro, então a gente está aí há muito tempo, 20 anos que eu já tenho aí do serviço público, quase 20 anos nessa área de ATS, então lá quando a Conitec, não vou falar minha fala agora, né, porque eu acho que é só depois, eu não sei se é agora, mas quando a Conitec começou, esses dias eu estava relembrando porque a gente está passando por um processo de auditoria da CGU, chegou a nossa vez, Gadelha, a auditoria era só da PDP, né, chegou a nossa vez, há 10 anos e agora chegou a nossa vez de ser auditado, mas é uma auditoria diferente no sentido de mapeamento de riscos, mais propositiva, e aí eles vão analisando os relatórios, o que a gente fez ao longo desses anos e a gente vê como a gente evoluiu, né, a gente lá naquela salinha com seis pessoas, ali sete, né, pouquinha gente, falando, meu Deus, a gente não vai dar conta dessa lei, não tem como, como é que a gente faz e tudo, e a gente deu conta, né, porque ainda era Reinaldo, e logo depois veio você, que eu trouxe Clarice, que é nossa mestre aí, que não sei se está aí hoje, mas a gente deu conta, e quando a gente compara a evolução da ATS no Brasil, ela é realmente fantástica, assim, a gente pegar os relatórios da Conitec lá de 2012, comparar com agora, como a gente conseguiu evoluir, e a gente se tornou referência, né, lá na época, a ONICE já queria saber o que a gente estava fazendo, a gente foi à ONICE em 2010, foi depois também, já queria saber, e a gente evoluiu muito, então deu, às vezes uma auditoria, assim, externa dá para a gente, tempo para tentar resgatar e relembrar, e como a gente chegou aqui, né, a gente lá ia para uma salinha da Fiocruz, eu estou falando do passado, né, esse aqui temporão, o pessoal fala do futuro, eu estou falando do passado, ia para uma salinha da Fiocruz, assim, eu, Clarice, e mais poucas pessoas, né, cinco, seis meninas lá, meninos, para poder tentar, não, vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente vai desenvolver o modelo, e essa história tem que dar certo, a gente vai mostrar que a gente pode, então, eu agradeço estar aqui, depois aí eu vou falar de Conitec, tudo mais, aí a gente conversa mais, só para, para dizer, dá alegria de estar aqui, encontrar todo mundo, né, pessoal que eu gosto tanto, aí, obrigado, professor. Muito obrigado, e sem demagogia, Clarice está sempre, se não aqui presente, no nosso coração e na memória, né, é uma enorme batalhadora também, enorme batalhadora. Bom, nós estamos ainda com tempo para alguns comentários, Mauro Campos, você gostaria de falar, Mauro Campos terminou, está terminando uma parceria público-privada, bastante interessante, ele sofreu na carne, né, vários problemas relacionados, tanto a parte pública, quanto privada. Mauro. Rubinho, a minha pergunta, eu vou discutir um pouquinho dessa PPP, né, durante a minha apresentação, mas a minha pergunta mais, nesse momento, é a seguinte, das esferas, né, com esse, com esse conceito de descentralização da saúde, o próprio ministro Temporão comentou, que talvez tenha que ser um pouco repensado nesse momento, não é assim, a descentralização até constitucional, e lembrando que a esfera municipal é quem mais investe em saúde, como é que a gente vai transportar todo esse conceito que o professor Gadelha trouxe para uma estrutura onde o município é quem investe? O Estado investe menos que o município, e eu acredito que atualmente até o federal é menor que o municipal. Então, aqui a gente tem um desejo de uma estrutura centralizada, num orçamento que está bem distribuído aí. O município hoje é o principal player em termos de financiamento. Então, isso eu acho que é uma coisa importante que deve ser discutida. Como é que a gente traz essa questão para cá? É bem utilitária, né, essa visão do professor Carlos Gadelha, que, filosoficamente, é sempre muito bem-vinda, né, menos dinheiro para deixar um monte de gente feliz, mas esse dinheiro está muito descentralizado. A gente não consegue enxergar uma estrutura, sem ser indelicado, Rubinho, mas uma estrutura que orienta ou que guia a ponta que é o município. Então, é mais nesse sentido que eu queria fazer meu questionamento. Muito bom. Acho que, além do questionamento, é um belo comentário que faz a gente pensar a respeito dessa questão, que está muito relacionado também com custo-benefício, né? Se me permitir um comentário, eu, sei lá, há 40 anos, 30 anos, pelo menos, acompanhando o que acontece, eu acho que uma das dificuldades que eu vejo é que o Ministério, antes ouvia mais as comunidades, quando eu falo Ministério, desculpe, é alguma coisa lá em Brasília que lida com isso tudo, ouvia mais as entidades científicas. Quando começou a se discutir mais seriamente alguns desenvolvimentos, ainda era o governo Fernando Henrique Cardoso, com os ministros da saúde que nós tivemos, se ouvia mais as comunidades científicas. Uma das primeiras vezes que eu tive contato com a Academia Nacional de Medicina foi quando eu estava em Brasília, em uma das comissões do Ministério, representando o CNPq, e a Academia Nacional de Medicina estava presente lá, a Academia Brasileira de Ciências estava presente lá também. Com o tempo, isso foi diluindo, e as sociedades de especialidades ganharam, ganham cada vez mais espaço. E, com frequência, elas têm conflitos terríveis com a saúde pública do país, com a própria saúde do país, pela fortíssima presença dos laboratórios, das companhias internacionais nessas sociedades. Há anos atrás, um funcionário do Ministério que eu respeito muito falou, Rubens, o que aconteceu? Antes vinham cientistas aqui, agora vêm representantes das companhias farmacêuticas disfarçados em líderes médicos. Então, eu acho que isso é uma tristeza, e cada vez está mais presente. São inúmeros os exemplos, onde certas deturpações acabam ocorrendo, porque os representantes nossos, médicos que são chamados, vão por sociedades, às vezes, de especialidades ou subespecialidades, e defendem interesses nitidamente daquelas companhias que pagam seus congressos e organizações. Esse é um comentário também que eu acho muito oportuno, e eu acho que outros países lidam mais com essa possibilidade de conflito do que o Brasil vem lidando. Isso está apenas presente, está presente, eu acho, em tudo, não apenas em vacinas e produtos relacionados a essa última desgraça, a pandemia, mas já vem há algum tempo ocorrendo. Seria muito importante fossem revistos também, critérios de sociedade para representar aspectos de medicina na população. Não sei se isso é uma provocação muito séria, mas eu venho acompanhando, na minha área de especialidade, em outras, desde o tempo que eu estava na Capes também, esses conflitos existirem e não serem apreciados adequadamente. Não sei se algum acadêmico gostaria de fazer mais algum comentário. Acadêmico Zé Carlos Duvalho, por favor. Excelentíssimo senhor presidente Rubem Belfort, organizadores desse magnífico simpósio, como no lugar comum, todas as quintas-feiras, esses simpósios têm sido maravilhosos. Eu gostaria de fazer um comentário e pergunta ao professor Carlos Gadelha no que diz respeito à incorporação de medicação oncológica oral. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica encaminhou um programa pedindo essa incorporação dos produtos orais. E me parece que o presidente da República, atendendo as partes interessadas nos planos de saúde, o vetor. Isso que é uma das coisas mais importantes que eu posso imaginar no âmbito da Oncologia Clínica. Vejam bem, a tendência cada vez maior é de nós aumentarmos as indicações de imunoterapia, que na maior parte das vezes é feita injetável, e dos chamados inibidores de tirosina quinase, inibidores de checkpoints, que são medicações orais, e muito ativos. Para o tratamento, por exemplo, do câncer de próstata, são importantes as medicações orais e que são caras. Para câncer de mama, os hormônios são clássicos, mas não há cobertura por parte dos planos de saúde. Então, a minha primeira pergunta é como o senhor vê essa incorporação da medicação oral no tratamento das múltiplas formas de câncer. tem um comentário que nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O FDA aprova quase a revelia medicações oncológicas por pressões, tanto de lobistas como de indústrias farmacêuticas e políticos. E com muita frequência, remédios que aumentam sobrevida de 10, duas semanas de um indivíduo, é aprovada pelo FDA a um custo absurdo. Esse é o tipo de coisa que nós não podemos copiar no nosso país, porque não é útil. Eu não acredito que qualquer estudo fase 3 que se propõe aumentar duas semanas de sobrevida num câncer de pâncreas, para citar um exemplo, seja digna de incorporação. Mas grande número de medicamentos, sim. Então, essa pergunta, como o senhor vê é essa incorporação da medicação oral oncológica? Presidente Rumens, eu passo pelas perguntas rapidamente. Fique à vontade, como preferir. Fique à vontade. Eu serei bem sintético, eu sei que a agenda aí é grande, e aqui também é a continuidade de um diálogo, que eu também estou sempre aprendendo e também estou aberto a gente continuar interagindo com cada um de vocês aqui na academia. Primeiro, eu acho que essa... Eu sei que o Temporão fez apenas um comentário mais geral, mas tem uma fala do Piketty, naquele livro dele, do Capital, no século XXI, que ele fala, se nós da saúde não olharmos para a economia, eles vão lá e vão tomar conta da gente. relacionado à sociedade. Então, eu acho que um pouco a economia é séria demais, e a economia da saúde, e a saúde na economia é um grande vetor. Eu costumo dizer que a saúde do século XXI para o Brasil deve estar como era, foi o petróleo e o aço, um modelo muito mais que permite inclusão e sustentabilidade. Aliás, eu queria dizer que quero voltar quantas vezes foi necessário com essa ideia aqui na academia, para a gente ter uma grande coalizão para a saúde ser uma das grandes apostas do desenvolvimento do país no século XXI, que ali é bem-estar, sustentabilidade, inovação e retomada. A saúde foi a única área que não cresceu, que manteve emprego, cresceu emprego na crise. Cresceu 30% o emprego enquanto a economia despencava. E no meio da pandemia da Covid era hora de aumentar, fazer um belo programa de geração de emprego na saúde. Ela responde e emprega muita gente. Então, acho que o Temporo foi muito generoso, mas eu vou reduzir a generosidade dele. Foi um encontro entre a visão sanitária e uma visão de economia que permite a gente poder nos provocar a nós mesmos e manter esse diálogo que é tão crucial. Tinha um assessor do presidente Obama lá atrás que falava olha, um economista que não entende da saúde não vai entender 40% do PIB mais dinâmico do mundo. Então, a gente tem que saber a responsabilidade que está nas nossas costas, vai para além da própria saúde. O do Tchere é completamente, o elo da saúde e desenvolvimento, infelizmente, nessa pandemia, ele apareceu de modo arrebatador. Ele ainda aparecia de modo frágil, da educação até aparecia de modo mais evidente. Tem toda razão. E tem um slide que não deu tempo para trazer aqui quando ele fala da inteligência artificial, se mostrou para o algoritmo o estudo da Facebook, para vários algoritmos, da Clarifaz, da Google, um sabonete usado pelas comunidades mais pobres, leia-se 90% do Brasil e aquele sabonete líquido utilizado por nós, por poucas pessoas, por pouca gente, os algoritmos, o sabonete em barra, aquele que é para lavar as mãos e manter o distanciamento, os algoritmos desenvolvidos lá achavam que era hambúrguer, pedaço de madeira, chocolate, ninguém lia como sabonete. Então, a gente não é só desenvolver a ciência e tecnologia por um voluntarismo bobo, uma coisa dinossáurica dos anos 50. Não, gente, se a gente não... A gente hoje não tem conhecimento da nossa própria carga de doença. A gente compra o pacote lá fora com o dado que a gente fornece para conhecer a nossa própria realidade de carga de doença, que não reconhece as especificidades de saúde da nossa própria população. Então, a gente está falando aqui de algo muito, por exemplo, o exemplo que se deu aqui da escola politécnica, no raio-x, no tosse. Eu costumo dizer que quem não tem conhecimento, ventilador mostrou isso, não sabe nem comprar produto. Sabe quanto aumentaram as importações de ventilador no passado, gente? De 50 milhões de dólares para 160 milhões de dólares. Triplicou com ventiladores de péssima qualidade, que não funcionavam quando muitas vezes tinham um mal feito. Neste caso, articulando o nacional com o estrangeiro, o nacional com o importado. Também para dizer que não foi só o nacional. mas, enfim, então, acho que essa ideia de conhecimento, a ciência, tecnologia e inovação, como dizia Cecília Minayo, ícone da saúde coletiva, não é a cereja do bolo, é o bolo. A gente não tem sistema de saúde, não temos atenção básica, inteligente, preditiva, que chegue antes da doença se a gente não tivesse essa tecnologia. Por favor, não vejam isso como um voluntarismo de sair fechando o mercado de coisa dos anos 50. Não é isso que a gente está conversando. Inclusive, envolvendo parcerias público-privadas como algo muito essencial. Do Mauro, essa eu vou guardar aqui porque, desde, era o meu maior desconforto na saúde, na minha entrada, era um pouco aquela associação que se falava saúde é município é democracia. Quem estuda desenvolvimento regional já pude estudar um pouquinho o setor na área da economia que pega a parte social, digamos assim, você tem que trabalhar em diversas escalas diferentes. Uma atenção primária tem que estar no município organizando, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser suportada por conhecimento científico e tecnológico em âmbito nacional, por exemplo, para usar big data e inteligência artificial numa vigilância preditiva. Não dá mais para fazer atenção básica apenas com o solo caseiro. então, a dimensão nacional, pegando aqui a fala do Leandro, se a gente pulverizar as compras de medicamento, o Acre vai comprar produto muito mais caro do que São Paulo. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, eu acho que tem que articular as três... Por isso que a gente fala de sistema nacional de saúde, não é assim que se chama na Inglaterra? National Health System? Então, a autoridade, o sistema nacional, ela é decisiva e fazer a articulação federativa. Fazer a articulação federativa. Então, acho que isso é importante, o resgate da região e o resgate do nacional que está apanhando por cima e por baixo, além dos fatores ligados à própria liderança política que é decisivo nesse contexto. O do... Voltando aqui, o presidente Rubens, concordo integralmente, por isso que a Vânia não gostava muito, não, mas eu dizia, não pode colocar a instância de incorporação insulada da pesquisa. Hoje eu tenho uma visão simpática, favorável, a gente ter uma agência de incorporação blindada, como é, por exemplo, o NICE na Inglaterra, mas a gente não pode separar a discussão da incorporação com a da pesquisa para além das sociedades. Eu notei isso muito, eu vou brincar, eu nunca vi uma empresa me apresentar um produto que não fosse custo efetivo, nunca vi. Se alguém sabe de uma empresa que contratou um estudo, que deu que o seu produto não era custo efetivo e que apresentou no Ministério da Saúde, me diga que eu dou um prêmio, dou um prêmio. Então, esse vínculo com a ciência, e aí, mais uma vez, eu digo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, ela tem que ter, o Temporão sabe disso, a gente conversava até de trazer os institutos nacionais de câncer, de traumatotopedia, de cardiologia, de infectologia da fio, cuja ação, mas, enfim, a ação tem um vínculo maior. A gente conversava essas instâncias na área, inclusive, de serviços que são intensivas em conhecimento para dar um padrão tecnológico, talvez devessem estar na Secretaria de Ciência e não na Secretaria da Assistência. Então, acho que eu concordo integralmente dessa aproximação e da gente manter essa, aprofundar em muito. Eu digo, hoje, eu acho que isso é um desafio para o Ministério da gente não tratar a ciência como algo como é que acessório menor dentro da... A emergência sempre ganha e a gente sempre continua com os mesmos problemas. Bem, a emergência sempre ganha e a gente sempre continua com os mesmos problemas. Então, acho que a gente tem que ter uma visão mais profunda e baseada na ciência para levar a própria transformação. Isso acho que é um... E não é apenas fala, quando estivemos lá foram institucionalizadas oito redes de pesquisa, estão todas fraquinhas, acho que a gente tem que... O braço pesquisa... Olha, eu vi na crise na Inglaterra, desculpe dizer isso aqui, do Reino Unido, no meio da crise de 2008, se cortou tudo na saúde, não se cortou um centavo na ciência, tecnologia e saúde. Isto eu vi. Eu fui lá, aliás, eu fui lá em 2012 e soube dessa história que frente a toda racionalização de recursos na saúde, o mais preservado foi o recurso para ciência e tecnologia em saúde. Nos Estados Unidos eu ganhei algo semelhante. Indo aqui para o José Carlos, foge um pouco da minha área de competência, eu dar aqui a minha opinião sobre os oncológicos orais, eu já consegui uma pequena inserção, aliás, quero dizer, o Temporão está liderando uma pesquisa muito importante no Centro de Estudos de Estatégia da Fiocruz sobre a área oncológica, é fundamental, mas o que eu posso dizer, pude ter uma inserção pequena junto com Carlos Gil e outros na área oncológica, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem que realmente blindar o processo de incorporação para que ele seja absolutamente pautado pelo conhecimento científico, inclusive para lidar com as incertezas que às vezes a ciência não dá todas as respostas. E aí, o gancho que eu faço aqui, primeiro, eu acho que qualquer decisão que reflita uma ingerência indevida na instância técnica de conhecimento para avaliar a incorporação deve ser refutada. É até onde eu consigo chegar e prometo que posso me aprofundar no tema que eu desconheço e não seria aleviando eu aprofundar mais do que isso. Mas eu acho que o padrão americano, eu achei ótimo isso, a gente sabe que os Estados Unidos é o sistema mais ineficiente do mundo, porque a relação entre gasto e os indicadores de saúde é péssima, para qualquer padrão. Eu costumo dizer que a gente não pode reproduzir aqui uma sociedade onde seja mais hambúrguer, mais câncer e mais mercado para a saúde. Talvez a política mais bem sucedida para câncer, desculpe se falar em alguma bobagem aqui, mas tenha sido da política anti-tabagismo. Isso é inovação, isso é ciência, isso é conhecimento e isso é barato. Isso é barato. Então, eu acho que isso coloca um pouco até a gente tirar o fetiche da inovação pela inovação, mas é inovação inclusive para viabilizar o acesso e a qualidade de vida. E a área oncológica é uma das áreas onde a questão da promoção, da prevenção, mas também da incorporação daqueles produtos que geram qualidade de vida, efetividade, não esses efeitos que são desprezíveis frente ao custo que eles têm, é uma das áreas talvez mais emblemáticas para essa discussão que a gente faz aqui que articula inovação, acesso, incorporação e pesquisa. Eu acho que eu tentei aqui passar por todos, não sei se cometi alguma falha, mas mais uma vez agradeço muito e estou à disposição para a continuidade desse debate. Sempre aprendendo. Obrigado. Muito obrigado, grande professor Carlos Gadelha. Bom, agora considerando que nós temos nossos convidados do Unido e estamos cinco minutos atrás, nós devemos continuar nosso programa e a próxima parte do Symposium vai ser sobre oportunidades sobre novas tecnologias devices, drogas e recursos humanos. E a acadêmica Giovanni Ceri vai coordinar e já temos professor Kevin Miles e Dr. Cindy Parker among nós. Giovanni Ceri, por favor, por favor, compartilhar esta sessão. Muito obrigado. Thank you very much, professor Rubens. It's a great pleasure to coordinate this session with two eminent invited guests from Great Britain. And first of all, I would like to thank Esther Rosalene that also is present in our session to all the support she's giving not only in the organization of the meeting but all the support she's giving to our projects in Brazil. Our first speaker is Professor Kevin Miles. Kevin is a health development specialist with senior program and team management experience that extends across the public, academic, corporate, NGO, and consultancy sectors. He also has great experience implementing research and development programs in different countries all around the world. Please, Professor Kevin, it's your turn to give you your lecture and I'm sure that we are going to learn a lot with your talk. Hola and good evening from London. Thank you and welcome to esteemed colleagues in Brazil. Firstly, I'm not a professor. My background is clinical. I'm actually a nurse but I've also worked in the global health space for a number of years and spent many years working for the National Health Service here in the UK. I did have an academic tenure for a number of years but the moment I work for an organisation called Health Education England and Health Education England is one of the national body's executive agencies on behalf of the Department of Health who looks at workforce planning and actually manages and commissions the postgraduate training for medical doctors, nurses and allied health professionals across England. So I'm very, very pleased to be invited and speak this evening or evening here or your afternoon about the Better Health Program. I'm just going to share my screen. So I'm going to talk to you about the NHS Consortium for Global Health and when I talk about the NHS I'm talking about our national health service service which is people know across the world is our public free at the point of care service that extends right across the United Kingdom since 1948. So we're now at 73 years of universal health coverage here in the UK. And this is a partnership with the Foreign Commonwealth and Development Office. so I'm very pleased to have our colleagues from the British Embassy in Brazil here and also my other colleagues are now joining today from the National Institute for Care and Health Excellence and also later on this evening joined by one of my colleagues from one of the academic health and science networks which are primarily there to support the NHS and support innovation and implementing new technologies and new ways of working for the NHS. So our history of the NHS Consortium started back in 2018 and it was funded by the British government. It was a program called the Prosperity Fund which has actually changed now and there was a health program within that called the Better Health Program and this was to bring expertise from our National Health Service to the global stage. And while the NHS has been involved in many international programs for many years we hadn't really explored the opportunity on a much more systematic basis to share expertise at that national level and when I'm talking about that I'm talking about our national bodies, our national executive agencies that support the Department of Health for the delivery of services across the country. And it was joining up with eight countries and Brazil was one of these countries. we've also got Malaysia, Mexico, Myanmar, the Philippines, South Africa, Thailand and Vietnam. And these countries were selected as countries that the UK wanted to work with, particularly strong emerging economies where there was opportunities to partner and share expertise, share experience, and particularly in the digital and technology innovation space to it's an area that we all have a focus on to what can we learn from each other. Involved in the program is some delivery partners in country. There's a number of delivery partners and in Brazil that is McKinsey and Partners. South Africa we have Mott McDonald and then in Mexico DAI and Price Waterhouse Cooper is working on the five ASEAN countries. The focus of the program was primarily around universal health coverage and non-communicable diseases. And non-communicable diseases, as many people know, is one of the growing concerns that countries around the world, regardless of their economic development, are facing. We've got non-communicable diseases, morbidity and mortality overtaking that of infectious diseases. And here in the UK, our biggest causes of death are the cardiovascular disease, respiratory disease and other non-communicable diseases. And there has been for many years big challenges in facing rising rates of obesity, rising rates of type 2 diabetes, continued cardiovascular disease, etc. So this program was working with countries that are looking at similar issues. There was five pillars and one of those was digital health. And given that today's session is talking about innovation and technology, we've been able to engage across the last two or three years our digital health experts for the National Health Service. One of the other pillars was around addressing non-communicable disease policy. And as an example, for instance, in South Africa, we're working with the South African government on their obesity strategy. And you may know that our Prime Minister launched an obesity strategy here in the UK last year, which incorporates elements of COVID-19. And it's a big challenge. It's a growing problem. There's no easy answers. And so for us to work with partner countries and learn how we can address this together, how we can address the food industry, how we can address individual behaviours, how we can work with health services, how we can work with prevention is absolutely vital to the future of tackling non- communicable diseases. Another element was education and training, life sciences, and provide performance and improvement. So how do we operate? So I'll talk about the organisations involved, but broadly we have a consortium of NHS, what we call arm's length bodies or executive agencies who have different responsibilities in the NHS. And what we, our role is, I've got a team who will seek out expertise across those NHS organisations around elements of any areas of where we can provide technical and strategic support and collaboration. Also, very much about how we can generate evidence and share global learning. And given that there's eight countries in this programme, it's really vital that we try and share that learning across those eight countries. And we've had many successes where we're not only sharing expertise between Brazil and the UK, but also joining up with colleagues in Mexico, South Africa, and sometimes depending on whether people can reach because of the time zone differences, but often we have had instances where we've been able to share across to our colleagues in Southeast Asia. A big part of our programme is to generate or to try and develop institutional partnerships and networks. And the ultimate legacy of this programme would be if we had partnerships between ministries of health in Brazil, for instance, and Department of Health and our NHS bodies here in the UK, where we can share knowledge and expertise. And this is becoming very, very important. And people have recognised the importance of global health security relies on good partnerships, good relationships between countries. COVID has reminded us of that. We know that COVID doesn't stop at the borders and that for us to address COVID in our own countries, we need to be able to address it in every country in the world collectively. So we believe that building those partnerships and networks across the globe is really vital for all of us in terms of global health development, global health security. We operate through what we call the NHS consortium secretariat. That's myself and a team of eight staff or seven staff. And it's a team who have got NHS experience, global health experience, and monitoring, evaluation and learning. And we will go out and seek out the expertise. And for instance, if there's a request that comes from the Ministry of Health or a partner in Brazil, we would work with the British Embassy, our colleagues, Esther and Rosalind and Cardu at the British Embassy. and we would work out what is the request and then we would seek out the relevant expertise here in the UK. And we do that through what we call CTAS, our consortium technical advisory service. And over the last two years, we've accessed probably over 200 specialists in the NHS, probably over 2,000 hours of NHS time that has been joined up with the Better Health program and sharing knowledge and experience. Of course, at the start of the program, we were able to bring delegations to the UK. Delegations would go from the UK to Brazil and other countries. That stopped in March last year. And we've been incredibly successful of operating in the virtual space like tonight where we can talk across time zones via our computer and still maintain the momentum of the program, continues to share expertise. And I believe that we've actually been able to share more expertise because we can release people from services to join events like this and share their expertise. In terms of our members who are part of this, so these are the different NHS, as I said, we call them arm's length bodies, they're or executive agencies. So they're the more or less the strategic and leadership organisations that govern, lead strategy and set policy for the NHS across England. And each one has different operational constitutional requirements to deliver. And for instance, NHS England and Improvement is there to set commission health service and set national leadership. health education England, who I work for, is very involved in workforce planning for the, I think it's 1.6 million healthcare staff in the UK. Public Health England, which supports health improvement, health protection and health and general public health. And that's going through a change at the moment that has actually been split into two organisations. One called the Office for Health Improvement and Disparities and the other one called the UK Health Security Agency. We have NHS Digital, which is responsible for operating our digital health services across the country and connecting general practice, acute hospitals, pharmacies right across the country. And that's work that's been going on. I remember when it started over 20 years ago. The Care Quality Commission regulates and inspects health services services across the country and the National Institute for Health and Care Excellence, which started in 1998, operates on health technology appraisal and sets national guidance for us to follow. NHS resolution manages issues such as litigation. It is a new program that started a number of years ago and has been responsible for what's called the 100,000 Genome Project. And I know that Genomics England has been very involved with Brazilian colleagues and in supporting the genomics capability aspirations that the Ministry of Health in in Brazil is looking to achieve. So we've also recently brought on the Office for National Statistics, which is not really a National Health Service body, but they are responsible for the official statistics across the country. So we have the ability to draw down on expertise across the staff. And for instance, Health Education England has, I think, 4,000 staff, Public Health England equivalent, NHS England probably has about 6,000 staff, but all that would probably access thousands of staff with very senior level expertise to join up with our partners abroad. In terms of our achievements with the Better Health Program, we've been very pleased to engage NHS Digital and the other organization who supports national strategy for digital health and technology is called NHSX. It's a long story as to why it's called NHSX, but it is the digital, it's the organization that sets digital strategy. And that's the organization that's taking a lead in an initiative such as artificial intelligence. How will we operate with artificial intelligence in the health service? And setting strategy to, in order to keep up with technology, keep up with public demand, and also, and then supported by NHS Digital, which makes sure that the digital network operates, that it is safe, that it is secure, that it complies with our data protection and information governance requirements. And together, they work on connecting health services and connecting patients and service users to the NHS on a daily basis. And working across the last two years has been working with our Brazilian Ministry of Health colleagues, government colleagues, to the development of national digital health strategy. And more recently, we've been working with Hospital Das Klinikas, who has got some very ambitious digital health ambitions, again, and they're just about to pilot some remote consultation, and also remote diagnostics with rural and urban areas in Brazil. And this is a very exciting initiative that's come out of this. And so NHS Digital and NHSX have been sharing their expertise, particularly last year when COVID came. The UK had ambitions to get general practitioners online consultations. I think they had a four year strategy. And when COVID hit and lockdown happened, they managed to expedite that within a number of weeks. And within the first few months, I think now they have something like 98% of general practitioners across the country are now conducting online consultations throughout the day. And this has revolutionised healthcare in the UK. And it's probably going to be one of the biggest legacies of COVID that nobody expected to happen. And it happened very quickly. And that was a big join-up effort between NHS Digital, NHSX, NHS England, Health Education England, which ran some of the workforce training and development, and also the clinicians themselves who got together and knew that they had to move to online consultation and able to see their patients in a safe manner. And so it's really pleasing that there's some pilot sites going on with hospital clinics and some rural and urban sites in Brazil. NHS England has been, as I said, sharing that experience. We call it here, the program is called Digital First. And it's a big program that's rolling out remote consultation, but also remote diagnostics, where we have patients at home monitoring themselves linked up with their general practitioner. For instance, we now have patients with type 2 diabetes who can monitor their own sugar levels through the technology patches which are on their arm. They put their smartphone against the patch. It reads their blood sugar level. And it can send that record down digitally, down to their general practitioner, down to their diabetes specialist nurse. And if it's very, very low or very, very high, the doctor or the nurse can get in contact with the patient and say, you need to come in. Your sugar levels are not functioning properly. And that's one example of remote consultation. Pulse oximetry, a very simple measure with patients being sent pulse oximeters to their house and monitoring their own oxygen and saturations and knowing at what point they need to come into hospital. And that was to reduce the burden on our national health services when we had our biggest peaks of COVID. When we were having, you know, we did hit earlier in the year 50,000 cases a day. We were exceeding 1,000 deaths a day. And it was a very, very stressful time for our national health service and for all the healthcare workers. and of course, for the families and those who suffered through COVID and continue to do so. Health Education England has been supporting the Doctors Across Brazil program. And this was a strategy to train and send GPs to remote and rural vulnerable regions across Brazil. And NICE, the National Institute of Clinical Healthcare and Clinical Excellence, has been supporting the Ministry of Health on a diagnostic exercise of their health technology assessment process. So we've been able to do this. And as I said, most of this has been achieved in online virtual space. So if we talk about innovation in the NHS, I'm not an expert in innovation. But having worked for the NHS for nearly 30 years, I've seen innovation come in. I've seen organisers, I've seen research that has taken place. And I've also seen the barriers. And whilst we might have some fantastic, well-funded research here in the UK, adoption and implementation is still an ongoing issue. COVID has been able to expedite some of that innovation and more or less force innovation to happen. It had to happen. There was no other way. And we have also a number of national and local initiatives. For instance, we have something called the NHS Innovation Accelerator. And that's a team that sits with NHS England. And their role is to identify innovation and look at working with organisations who want to implement that and scale and bring that to scale, to scale it up for real-time operation. We've also got a network of 15 academic health and science networks. And we have one of my colleagues who will join you later, Dr. Phil, who will talk about how the academic health and science networks bring innovation, bring technology into the NHS, how it joins up our academic partners, our research partners, our private sector, our small and medium enterprises that are working in the digital health space, how we bring them into the NHS to improve patient care. We also have a number of units across the country called the NHS transformation units. And again, these units are looking at how do we transform the NHS? The NHS is a huge entity. It's very, very complex. And how do we mobilise change? And we do need to continue to change. We know that health care is becoming more expensive. We know that we've got an ageing population. We know that we've got a lot of health inequalities in the UK. And we know, for instance, that we have quite significant health inequalities. And some of that is related to socioeconomic status. And some of that is related to racism that exists here in the NHS. and this is something that a range of partners are looking at how we transform this, how we reduce health inequalities and health inequities across our national health service and how we transform our care to be fairer and better for our patients. And I'll just give you, this is one example from Health Education England and their model of workforce transformation, workforce innovation and transformation. And they do work with organisations to analyse the innovation, to spread the message, getting services ready to adopt innovation, then adapting and implementing that innovation and then evaluating and sustaining the innovation. innovation and so there's a number of programmes that support primary care services, acute care services, ambulance trusts, our hospitals and our mental health services across the country to continue to innovate. And that's all I wanted to say. This is just a final point. I won't read it out, but this is this sums up what the NHS Consortium for Global Health is able to offer. We're certainly open to working with global partners and are very keen to answer any questions. So thank you and obrigado. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Kevin, I think you have explained very well how NHS works and how is the cooperation that you have with Brazil. Thank you. Thank you. A CIDADE NO BRASIL